Olá pessoal, começa agora mais uma Nitro Session, que é as minhas sessões de RPG online. E hoje nós estamos aqui com o Antônio, com o Pedrão e com a Erika, de volta para o nosso jogo doido demais, a Legião Grotesca. Então, a Legião Grotesca é um jogo que se passa dentro do cenário Legião, a Era da Desolação, que é o cenário que o Tio Nitro e o Antônio Pop, Antônio Sá, a gente escreveu junto. Foi uma reformulação de um cenário antigão do Antônio, já era famosão e você pode comprar o Legião nas melhores lojas de RPG da internet, do mercado. E também, se você quiser, vai lá na loja da Buró Brasil, que está lá. Tem o PDF também, o PDF está baratinho, inclusive na Black Friday teve um super descontão no PDF do Legião. E a caixa vem com um monte de coisa legal, vem com livro, um livro de mais de 400 páginas, colorido, todo chique demais. Vem um monte de coisinha extra, vem o truco do Corsário, que é um minijogo. E agora também, o Legião tem também isso aqui. Olha que doido. O Play Match... Está de cabeça para baixo? Yes. O Play Match do Legião. Isso aqui você coloca em cima da sua mesa de jogo para jogar e serve de mapa. Ele é a prova d'água, impressão chique, até meio brilhante. Ficou lindo demais, ficou lindo demais. Para mim é um sonho realizado e ficou maravilhoso. Você também pode comprar isso lá na loja... Oi! Lá na loja da Redbox Burô Brasil. Vou fazer o marchando... Pode comprar separado, né? Pode comprar separado. Vou fazer aqui o marchando desse joguinho massa demais. Arquivos Paranormais, depois nós vamos jogar aqui, do Jorge Valpasso. Jogo narrativista de aventuras tipo arquivo X. Ó, gente, compre. Só tem livro físico, não tem PDF. Compre, é lá da Avec Editora. Muito, muito bom. Aulas de inglês por Skype com o tio Nitro ou a professora Érica. O professor Nitro e a professora Érica. Pode entrar em contato. A gente faz aulas por Skype, customizadas. Pode falar, pode ser aula girando em tom de RPG, qualquer tipo de tema, para todos os níveis, bem divertidas. Siga a gente no Instagram. Procure por Melhor Seu Inglês no Instagram. E o Melhor Seu Inglês Podcast. Toda semana tem um podcast de inglês para você melhorar o seu inglês. No Twitter e no Telegram. Isso, no Twitter e no Telegram. Inclusive, avisando aqui o pessoal, esse pessoal aqui é do meu grupo do WhatsApp, o Nitro Dungeon 1, nós vamos migrar para o Telegram, porque é muito melhor. Nossa Senhora, muito melhor. Uai, Pedro, eu achei o Antônio no Telegram, mas você eu não achei não. Você está no Telegram? Pedro, ele foge de mídias sociais. Ah, entendi. Ele não pode ser muito localizado. Ah, entendi, entendi. Ele está com o seu dônimo lá, é o Batman, né? É o Batman. Ou o Robin, né? Doi demais. Batman dos computadores. Beleza? Então, é isso aí. Ah, e agora umas coisinhas. A gente está jogando Dungeon World no 2D6 World Hack. Hoje, o hack vai aumentar em cima do Dungeon World. Então, do Dungeon World, é um PBTA como o 2D6 World, que é esse sistema que eu estou desenvolvendo para o jogo Steam Runners. Aguardem, mercenários transumanos da era do Ether. É um Shadow Run Steampunk. Vai ser doido demais. Aguardem que a gente vai ter altas sessões de teste aqui no Nitro Sessions, hein? Ó, e quem quiser também testar, depois entra em contato que eu passo a demo, quando a demo ficar pronta, né? Ainda não está pronta. Quando a demo ficar pronta, a gente joga. E a gente está jogando o 2D6 World Hack. E hoje é um dia muito importante para o 2D6 World. Porque hoje é o dia onde nós vamos terminar a conversão. O hack do Dungeon World agora é bem grandão, com o 2D6 World Hack. A gente está usando a estrutura do Dungeon World, os movimentos, né? A questão de frentes e tal. Porém, uma série de coisas vai mudar. Já foram mudadas e agora vai mudar hoje, que é a questão dos ferimentos. Os ferimentos agora seguem a mesma linha do Apocalypse World, do Monstro da Semana e outros PBTAs, né? Os jogadores têm 6 níveis de vitalidade, 6 níveis de ferimentos. Os 3 primeiros ferimentos são chamados ferimentos leves. Ou seja, com algumas horas, algum tempo, assim, eles curam normalmente. É uma contusão, uma coisa assim, não muito séria. Os 3 últimos quadradinhos são de ferimentos graves. Ferimentos graves é isso mesmo, é ferimento grave. É uma fratura exposta, é um intestino perfurado, é um olho furado, é um braço arrancado. Isso tudo é ferimento grave. E o último ferimento grave é assim, já está indo para o cemitério, já está indo para o zurubu com medo. Então, é um sistema de ferimentos que é totalmente narrativo. Ele pode significar tanto ferimento grave físico, quanto uma doença, uma degeneração de constituição, uma série de coisas. A outra, outras mudanças, outras regras caseiras, a gente trabalha relacionamentos, né? Aqui a gente trabalha com limites, temas e consentimentos. Todo mundo aqui sabe que o estilo da narrativa é de fantasia sombria, brutal, porém não muito extrema. Ou seja, tudo que tem no Senhor dos Anéis, no filme do Senhor dos Anéis, tem aqui no nosso. Um pouquinho mais de horror, mas tem certos temas mais pesadões que a gente deixa quando a gente for julgar cult, que não é bem o caso da nossa aventura, que é mais de fantasia épica, brutal, né? Mecânicas. Pedir uma pausa, se algum jogador ou mestre sentir que a narrativa está indo para um caminho que outro, ou aconteceu alguma coisa desagradável, uma coisa que se sentiu mal, é só ele levantar a mão, ou falar, ou pedir uma pausa, que aí o jogo para, a gente vê o que é que tem algum problema e muda o que for mudar. Então são os nossos protocolos de segurança, né? E corte de cena é muito simples. Quando uma cena, qualquer jogador ou mestre, se ele está vendo que a cena está muito forte, ou está muito, ou então não há necessidade de narrar, sei lá, uma tortura, um trem assim, é só falar assim, ó, então aí corta a cena aqui, corte de cena, corta a cena aqui, corta, e aí toca o plot para frente, né? Então são regras do 26 Word de segurança. Há outras regras, nível de dificuldade e nível de efeito. Toda vez que a gente faz isso aí, é mais o pessoal que joga PBTA. Toda vez que a gente vai fazer o movimento, o mestre vai determinar o nível de dificuldade, antes era posição de risco, agora é nível de dificuldade, que é mais fácil de entender. O nível de dificuldade pode ser fácil, pode ser difícil, ou pode ser muito difícil, ou pode ser impossível. Se for fácil, não precisa rolar o movimento, a coisa acontece. Se for impossível, não dá, nem precisa rolar o movimento, porque o mestre fala assim, olha, eu quero, eu estou com essa faquinha aqui, eu quero enfiar no olho do dragão. Ok, o dragão tem 25 meses de altura, você não consegue, isso é impossível. Ah, não, mas desde... Não, esse é nível de dificuldade impossível, né? Então, nível de dificuldade e nível de efeito, que pode ser nulo, ou seja, não importa, você vai tentar atacar com a espada, mas o negócio só é acertado com magia, então, o efeito vai ser nulo, o efeito pode ser limitado, menos do que o jogador queira, o efeito pode ser padrão, que é igual ao que o jogador queira, e o efeito pode ser sensacional, que é muito mais legal do que o jogador queira. No caso de sucesso crítico, ou seja, o que é sucesso crítico? É 6 e 6, tirar 6 e 6, o efeito vai para sensacional imediatamente. No caso de falha crítica, 2 e 6 World tem falha crítica, que é 1 e 1, tirou 1 e 1, a consequência vai ser pior ainda do que se não tivesse tirado 1 e 1, vai ter uma consequência negativa extra, né? Então, no 2 e 6 World, o mestre narra as três consequências do movimento, as três possíveis consequências antes do teste, pergunta se o jogador quer arriscar, se ele quiser arriscar, aí é que rola. Nunca vai direto na rolagem, não. A gente aqui tem estresse, trauma e pontos de reserva. O trauma, na sessão retrasada, a gente usou a regra de trauma, mas do 2 e 6 World, que é parecida com do Blades, mas eu não agradei, não. Então, agora, o trauma é bem diferente do que antes, né? Se o estresse, o trauma, você só vai pegar trauma no caso de dano psicológico. Ou seja, dê um beijo na boca do cutiulo, aí você toma dano psicológico, você vai perder estresse, o estresse é como se fosse o seu PV, aí você tem trauma. Mas se você perder no estresse, chegar até o final do estresse só em termos de ações, de ações que você está fazendo, se não tem nenhum choque emocional, aí não pega trauma, não. Então, você fica com estresse, tem que tirar o estresse depois das cenas de ação, mas não pega trauma. Trauma só pega aqui quando tem dano psíquico, né? Quando é, ah, você comete um, mata alguém que você não queria, que tal, né? Dentro do jogo lá, aí, aí, toma o dano psíquico, toma o trauma, aí toma o trauma, né? Pontos de reserva é os nossos pontos de domínio e, ah, como ganhar experiência? Eu esqueci de explicar na sessão passada e aí é o seguinte, ganha-se experiência realizando as naturezas. O que é a natureza? A natureza é algo que o seu personagem faz e que joga ele em encrenca e causa problemas, ou para ele ou para o grupo. Então, você ganha isso quando você causa problema para o grupo, seguindo a sua natureza, ou de outras formas também. No 2.16 World agora, vocês têm 10 pontos de experiência, vocês têm que ganhar 10 pontos de experiência para subir de nível. Por que que eu fiz assim? Porque eu vou usar os pontos de experiência todas as vezes que você, primeiro, todas as vezes que vocês tirarem 6, vocês vão ganhar um ponto de experiência, para falhar, ganhar um ponto de experiência. Todas as vezes que vocês caçarem confusão, criar problema, criar encrenca, ganha ponto de experiência. Toda as vezes que vocês criarem história, introduzir mais história no jogo, inventar, criar, criar um personagem coadjuvante, criar um contato, toda a vez que você contribuir com a ficção do jogo, ganha ponto de experiência. E todas as vezes que criar ou alterar relacionamentos, por exemplo, porque o relacionamento tem que ser dinâmico. Então, se você brigar com outro personagem, com outro protagonista, ou com coadjuvante, se você revelar um segredo do passado, alguns movimentos específicos dão XP. Então, trabalhou relacionamento, ganha XP. Ok? Isso é para incentivar a criação de história, que é o nosso objetivo aqui. Criar muita história, mais história, sempre história agora. Very nice. Então, é isso aí, mais alguém... Ah, é... Antônio, você quer fazer marchã? Nesse começo, eu sempre falo para o pessoal fazer marchã. Você quer fazer o marchã? Você está... Ah, então, é. Se eu... Então, mas aí seria, de repente, da área que eu vou começar a escrever, né? Vamos começar o marchã nesse sentido. Vou fazer uns contos, até baseado no RPG que eu quero desenvolver de PBTA. Então, vai vir coisa boa aí. Doi demais, doi demais. É aquele dos deuses, né? Você está fazendo um joguinho dos deuses? Isso, isso, isso. Doi demais. Deuses caídos. É na pegada de cult. Doi demais. Massa demais. Então, vamos ver o que aconteceu na última sessão, né? Só para a gente relembrar, ativar tudo aqui. O Tanashi virou o Lorde da Destruição e se tornou um dos generais da Legião Grotesca, né? Enquanto a Legião Grotesca mantinha o cerco da Vila de Whipden, o Lorde da Podridão, o marcado verme que anda, que o arquidemônio que ele carrega na marca dele, na marca da Podridão, é o... chama Voivode. Voivode. É um demônio do vazio. O verme que anda recebeu a ajuda e a aliança da Legião Aranha de Thoraxes, né? Que é aquele mago que virou a rainha e que o Chiang está entalado com ele. Na cara dele lá. Quer dar um soco na cara dele. O barro da costa dele já voltou. Falta ele agora. Só falta ele agora. E o feiticeiro Aracnomante e a nova rainha Aracnoides da Toca da Teia. O verme que anda também possui o segundo general, Indrazi. A general Indrazi, que é uma feiticeira guerreira Dryder. Você viu a Indrazi de longe, assim, Tanashi, né? Ela comanda grande parte das tropas. Ela é parte humanoide, parte aranha gigante, a partir da cintura. E ela, quando você chegou lá com o verme que anda, ela olhou pra você meio desconfiado, assim, meio desconfiada e tal. Ela não acha que você é totalmente leal. Ela parece que ela suspeita que você está preso dentro dela na jaula mental. Dentro do Lorde de Destruição, na jaula mental. A Indrazi, ela é líder dos elfos negros de Terakaze, que é uma colônia de Draukaze das cavernas do Vasto Profundo. Sob as montanhas das nuvens douradas. Então, vocês sabem que dentro das nuvens douradas tem as infinitas cavernas, né? E lá tem a cidade de Ninho da Pedra, que é a cidade dos Gárgulas, que o Tanashi está lá agora. E lá também, próximo à cidade de Ninho da Pedra, tem a cidade de Terakaze, né? Que chama, num lugar chamado Vasto Profundo. Assim que se encontra com o Lorde das Sombras, com o Lorde de Destruição, Então, o verme que anda revela que, sob a vila de Wipden, em câmaras subterrâneas vastas e desconhecidas para os grises e humanos de Wipden, existe um Leviatã, que, pra quem aí comprou Legião do Tio Nitro, já sabe que são os devoradores de dragões. São uns vermes gigantescos, cheios de tentáculos que saem do rosto. Assim, cada um é diferente do outro. Alguns têm esgarras e tudo. Eles flutuam e saem voando no ar. Eles são enormes. Tem uns 40, 60 metros de tamanho, assim, de comprimento. E eles são os inimigos naturais dos dragões da deusa das três faces. Eles se pegam... Sempre que um Leviatã encontra com um dragão, combate até a morte. Aguardem o meu romance, Marca da Caveira, porque tem uns esqueminhas com Leviatã e dragão lá também. E é isso aí. E tem esse Leviatã, ele tá lá debaixo, ele se chama Zantagur. Zantagur. Ele já tem milhares e milhares de anos que ele tá preso debaixo da vila de Wipden. Como que ele ficou lá? No final das guerras da criação, há mais de 10 mil anos, a deusa das três faces prendeu o Zantagur nas cavernas de Wipden. E plantou um carvalho dourado, o carvalho sagrado, aqueles carvalhos sagrados gigantescos, em cima dele. E as raízes do carvalho prendem o Leviatã lá embaixo. Caramba! Então as raízes do carvalho prendem o Leviatã e protegem a vila de magias abissais. Por isso que o Verme Kianda tá tentando entrar em Wipden e não consegue. O plano de Verme Kianda, e que ele revela para Tanashi, Lorde da Destruição, é que eles precisam destruir o carvalho sagrado para que os grotescos e os horrores que ele invocou dos abismos do Sem Fim, né, o Asa Sombria é um dos horrores do Abismo Sem Fim, que é aquela sombra meio morceguenta, gigantesca, que você cavalga, né, para que eles possam entrar na cidade. Após entrar, o Tanashi sabe que o Verme Kianda vai sacrificar os habitantes e fornecer suas almas para o Leviatã Zantagur, que tá no subsolo, para que ele se alimente e desperte. Depois, a Legião Grotesca marchará para a cidade-estado grise de Gondar, né, e depois Porto Invicto e aí segue em frente. Então, isso aqui é o seguinte, se vocês não fizerem nada, é isso que vai acontecer, né, se vocês morrerem, é isso que vai acontecer, na ficção do jogo. Gael e Chiang conversam com o druida guardião Jonas, da Ordem do Servo, e o Jonas também conta toda essa história, revela a existência de um Leviatã sobre a vila de Whipton e revela também o que ele imagina que o Verme Kianda deseja fazer. Ele também passa informações para ajudá-los a ir nas montanhas das nuvens douradas recuperar a lágrima da deusa. O Lord Destruição está vivendo o conflito interior com o Tanashi preso dentro de sua alma. Tanashi consegue assumir o controle da alma por alguns momentos, mas o Lord Destruição, alimentado pela força do sangue sombrio, o sangue sombrio é o sangue de Nasturra, ele tem um pedaço do coração das trevas, que é o coração do Nasturra, e esse pedaço gera sangue sombrio, assim, para inundar um oceano. E aí, com esse sangue sombrio, ele está criando os grotescos, né. Hoje, inclusive, a gente tem uma tabela aleatória ali, se vocês enfrentarem algum grotesco, tem uma tabela aleatória ali, eu vou até deixar aberta aqui, de mutações lá nos monstros, tem uma tabela de mutação. Ah, hoje, hoje a Nitro Sérgio está com patrocínio Chartopia. Eu não estou ganhando nada deles, estou fazendo propaganda para eles, mas que é um site doido demais, que é cheio de lista aleatória para RPGs, que a galera, os usuários vão lá e colocam. E o Steam Runners vai ter, eu já chequei lá com os caras, eles deixam, eu vou fazer as tabelas aleatórias do Steam Runners RPG, o joguinho do tio Neto vai chegar aí, que vai dar para jogar sozinho, vai dar para jogar sozinho, galera. E aí, eu vou deixar as tabelinhas lá, os oráculos lá, para vocês jogarem RPG sozinho. Forever alone, forever alone. Quero muito, quero muito. Foi demais. Então, mas o Lord de Destruição está lá com o combate com o Tanashi dentro da alma, e pela força do sangue sombrio e sua devoção do vermo que anda, sempre consegue evitar que o Tanashi fique preso na sua jaula mental e não controla o corpo. Mesmo assim, Chiang entra em meditação profunda, e por meio de uma ligação que ele tem com o Tanashi, e usando o seu Chi, as técnicas secretas do seu Gat Kung dos cinco elementos, consegue entrar em contato telepático com o Samurai. Chiang encontra o Tanashi dentro da jaula mental, e passa dicas para o Samurai escapar, nem que seja momentaneamente, da prisão criada pelo sangue sombrio, que contaminou o seu corpo na aventura ao formigueiro infectado. Tanashi tenta tomar o controle, quando, sobre as ordens de vermo que anda, Lord de Destruição, você sobe no Asa Sombria, o demônio que é ao lado das sombras, e faz um ataque contra o Carvalho Sagrado de Whipden. Nesse momento, o Tanashi dentro da sua jaula mental, na alma do Lord de Destruição, também vê a rainha fórmica Gunkanara Casco Vermelho, que ela ficou lá, a Guardiã Sagrada Ilael, a Elfa Negra, que é a Guardiã Sagrada, e o druida Darvar, que é amigo do Gael, e que mora, ele é da cidade, né, ele mora na cidadela de Whipden, e estão próximos do Carvalho Sagrado. Então, eles estão lá, perto do Carvalho Sagrado. Entretanto, o Tanashi não consegue controlar a sua alma, você ataca o Carvalho com todas as suas forças, e o Carvalho revida, com um raio esmeralda poderoso, que queima, destrói, quase destrói, todo o Lord de Destruição, que foge com Asa Sombria. Mas, à medida que você foge, a força da magia abissal do Verme que anda é tão poderosa, né, do Sangue Sombria, é tão poderosa, que você regenera os ferimentos que você tomou do Carvalho Sagrado. Né? Isso. Mas, a magia dracônica do Carvalho Sagrado acabou fazendo com que o Tanashi, que o Tanashi voltasse, conseguir sair da jaula mental e retomar o controle de sua alma. Assim, é o Tanashi que encontra o Verme que anda. E o Samurai finge ainda ser o Lord de Destruição, e finge obedecer as ordens do Verme que anda, para que lhe dere o cerco à cidadela de Whipden. E, ao lado do Sperm que anda, está a capitã da legião cogumelo da cidadela de Whipden, a Sulabakari. E a Sulabakari olha o Tanashi, né, o Lord de Destruição, com raiva, porque ela achava que ele era amigo dela e tal, né? E, nesse momento, chega o Toraxis, que é o nêmesis do Chang, e o Toraxis, que é agora a rainha aracnoide da Toca da Teia, diz que seus espiões contaram que Chang e Gael estão indo para as montanhas das nuvens douradas, pegaram a lágrima da deusa. Ou seja, olha que legal a gente ver o diário de campanha, existe, eu vou até botar aqui, existe um traidor lá no... No... Né? Existe um traidor. Existe um traidor. Lá no santuário do Gael, lá no esquema, Vou botar aqui a pergunta. Quem é o traidor do Bosque dos Cogumelos? Sim. Será que é do Trebi? Nó. Nó. Será que é o Jonas? Será que é o Jonas? Nó. Nó. Será que é uma das duas garças? Yes. Será que é uma arainha, as arainhas do Bosque dos Cogumelos estão sendo controladas? Né? Então, legal. É... Isso. E... É um vínculo para o Verme Sombrio, para o Sangue Sombrio, o Sangue de Nasturk gera grotescos, que segue o Verme Kianda. O Verme Kianda ordena Tanashi, que siga imediatamente usando seus Nightmares, os Cavalos Abissais. Usando os Cavalos Abissais, que têm patas de fogo e fogo nas ventas, para seguir rapidamente nas Montanhas das Nuvens Sagradas e trazer as cabeças de Gael e Chang. Ele também diz que irá invocar um arquidemônio dos Seis Infernos para minar a força mágica do Carvalho Sagrado e quebrar o Cerco. Ele também explica que o Lorde Destruição não pode ir com asa sombria, porque esses horrores que ele invocou do Sem Fim não podem afastar muito do Verme Kianda ou acabam retornando para o seu plano de origem. O Verme Kianda também ordena que Sulabakari, a capitã, siga com o Lorde Destruição para as Montanhas Douradas, pois ela conhece bem a situação. Ele ameaça a capitã da Legião Cogumelo dizendo que se não lhe obedecer, ele irá entregar os prisioneiros da Legião Cogumelo para serem devorados vivos por suas tropas de grotescos. São tropas canibais. Sula aceita, mas quando se vê sozinha com o Lorde Destruição, diz que não irá ajudá-lo. Mas Tanashi revela que está sob controle de sua alma temporariamente e combina um sinal para indicar a Sula quando ele conseguir vencer a batalha mental contra o Lorde Destruição. O sinal é que ele irá passar a sua katana para o lado esquerdo da cintura. Então, para a gente lembrar, né? Bom, eu acho que eu vou fazer isso sempre. A gente lembrar das minúcias. Isso aí é uma minúcia. Minúcia é uma unidade de ficção que é importante do jogo. Quando eu perceber que eu estou sendo dominado, eu boto ela para a direita. Antes de eu ser dominado, eu coloco na direita. Aí eu tomo o controle. Aí quando eu volto, eu volto para a esquerda. Beleza. Perceber que aquilo está... O jogo para poder ficar um sinal. Porque a pessoa vai saber. Quem conhece, o cara está usando a direita. Não é ele, não é Tanashi. Beleza. Enquanto isso, Gael e Chiang se preparam para ir até as montanhas douradas. Gael recebe sua cegonha companheira, a Nevinha, que tem senso de humor, que faz piadinha sem graça. E que retornou de Gondar. Nevinha diz, A legião corsária já sabe o que está acontecendo e já está baixando para lutar contra a região gotesca. Então, já está chegando uma cavalaria aí. Chiang pergunta sobre o fulgorito, o vidro criado por raios que, de acordo com as pesquisas de Chiang, será necessário para criar um antídoto do sangue sombrio. O druida Jonas explica que os holcares do De Céu Profundo, o povo falcão, usam o fulgorito em suas armas, principalmente em suas araques, lâminas curvas que são cortantes e penetrantes. Depois da conversa, Chiang, Gael e Gael vão descansar para aliviar o forte estresse e tensão por causa dos acontecimentos recentes. Chiang? Parece que... Parece que... Não, parece... Parece que... Tem uma tensão, assim, para todo lado. Aí, os dois param o túmulo, assim, não. Estão descansados aqui. Estão descansados, eu vou dar relaxada. Isso. Pegar um spa ali, tomar um ônibus peco. Ai, ai. Beleza. Ué, mas é assim, né? Os policiais fazem isso, né? Não pode ser tensão o tempo todo, não, né? É. O povo me dói. O povo me dói, o cabeção. E aí, é... Chiang, querendo entrar em contato com a deusa das três faces para ter alguma luz sobre o antídoto para o sangue sombrio, pergunta para Gael sobre algum cogumelo que possa ajudá-lo em sua meditação profunda. Os alucinógenos cogumelos azuis. Ops. Yes. Os alucinógenos cogumelos azuis. Cogumelo, 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 cogumelo azuis. Aí, galera, bota aí no YouTube cogumelos azuis. Eu acho que... Como é que ele chama? É? Fumaça? Como é que ele chama? Trovoada? Esqueci o nome. Trovoada, acho. É, bota cogumelo azul. É só botar cogumelo azul. Cogumelo azul. Gente, como é que eu... Não acredito que é cogumelo azul. E ele é de Minas Gerais, é da minha grande cidade, diz que ele não é das letras. É cogumelo azul. É... Cogumelo, 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 cogumelo. É ventania, ventania. Ventania. É, ventania. Então... É, colhe os cogumelos azuis e com o chá que o Gael ajuda ele a fazer. O Gael é o mestre dos entorpecentes. E o Chiang tem uma visão impressionante. Já o Gael, buscando relaxar, visita Claclick. E a jovem rainha, TikTok. Mas ele muda de ideia e segue para se encontrar com o discípulo do Tanashi, o Aracnoide Pitrebi, que está treinando com seus quatro braços e suas quatro katanas. Gael... Onde deve que é Claclick que está correndo sem parar atrás da TikTok aí, não... É, porque a TikTok está dando trabalho, trabalheira. Ela se acha rainha. Ela tem, assim... Ela tem a personalidade da Kardashian, da Kim Kardashian. Então, ela se acha o máximo. E... O Gael foi conversar com outra pessoa. E o Gael desabafa com o Pitrebi. Os dois fumam cogumelinho do fumo, bem relax, no cachimbo. E o Gael conta tudo que está acontecendo. Pitrebi lamenta a traição de Toraxis e a morte da rainha Nansália. Chora e abraça o Gael. Gael chora e também conta que ele teve que abandonar a sua floresta de origem quando ele ainda era um adolescente. A floresta de Gael está aqui embaixo, no sul da grande floresta épica, se você tem o mapa do Legião. E que, quando ele ainda era um adolescente, seus pais e sua tribo de Feranastes, que é elfo das florestas, Feranastes, foram massacradas e os sobreviventes escravizados por uma tropa da Legião Suprema dos Elfos Tarkarianos de Lampúria. E o que forçou a sua fuga da grande floresta élfica. Pitrebi se oferece para ajudar Gael em sua luta para acabar com o Sangue Sombrio e assim acabar com a Legião Grotesca. Ele também jura que irá fazer Toraxes pagar por sua traição e pela morte da Rainha Anansalia. Enquanto isso, Xieng toma o chá de cogumelo azul e entra numa viagem muito doida, muito doida, muito doidona. E dentro da Gruta dos Sonos, que fica por trás da Cachoeira do Véu da Deusa, ele tem uma visão delirante e alucinógena numa viagem psicodélica com a Deusa das Três Faces. Ele chega no Templo Celestial, parecido com o Templo dos Cinco Elementos, que ele cresceu quando ele estava em Changzu. Um dragão chinês se aproxima dele e se transforma em uma mulher de traços dracônicos e uma voz assustadora. A mulher dracônica se aproxima de Chang e lhe dá o direito a uma pergunta, já que ele está nos Jardins das Delícias, que esse é o paraíso para os crentes da Deusa. Ela se aproxima de Chang e toca em seu peito. Onde ela toca, fica uma marca em chama esmeralda na sua mão. Você agora é um marcado pela deusa, ela lhe diz. Ele pergunta como ele poderá deter a legião grotesca. Ela responde dizendo, fazendo aparecer na frente de Chang um carvalho sagrado. Ele coloca a mão dentro do carvalho sagrado e de lá tira um bastão de luta. Você tira um bastão de luta. O bastão brilha se torna um bastão de esmeralda. Ela mostra o bastão para Chang. Este derrete, o bastão derrete e se transforma em uma esmeralda em forma de gota. Essa é a lágrima da deusa, ela diz. A viagem psicodélica termina, inclusive o som lá do Pink Floyd vai diminuindo assim. E o Chang acorda, pensando que ele terá que fazer uma arma mágica capaz de anular o sangue sombrio, usando a lágrima da deusa, que está com os halcares, o povo falcão do céu profundo e usando o fulgorito, o vidro azulado criado por raios, que também é encontrado no topo dos montes das nuvens douradas. Gael e Chang descansam e no final do dia eles conversam e se partirem em viagem. O druida Jonas diz para Gael e Chang que pode deixá-los perto das montanhas das nuvens sagradas, usando o caminho dos carvalhos sagrados. Viajando por dentro, onde tem um carvalho sagrado, ou um druida, um druida que tem a mãe, ele abre um portal e entra no carvalho sagrado e sai em outro carvalho sagrado. Chang revela para Gael o que aconteceu com o Tanashi e o que ele descobriu em sua coleção Conexão Telepática. Gael conta para Chang que ele conhece a rainha Cracóvia, a Halkari, líder da vila do céu profundo. Gael explica que Cracóvia sofre com uma maldição, pois se torna uma humana na lua nova, na Selune. São duas luas, Selune e Tiranas. Quando a Selune está nova, ela se transforma em humana. E isso é horrível para os Halkaris. Cracóvia conheceu Gael quando buscava uma solução para a maldição, colocada pela rainha Gargulina, a lendária gigante rainha dos gárgulas de quebra-rochas. O lar dos gárgulas, não, é ninho da rocha, não é quebra-rocha, não é ninho da rocha. O lar dos gárgulas das infinitas cavernas, das montanhas das nuvens douradas e principal rival de Cracóvia e seus Halkaris, com quem vivem uma guerra eterna. Cracóvia ficou na posada de Gael em busca de solução. Gael tentou cruar Cracóvia com seus cogumelos mágicos do santuário, mas não conseguiu. Scheng diz que pode tentar criar um antídoto para a maldição de Cracóvia e assim usá-lo para negociar com a lida dos Halkaris das montanhas das nuvens douradas. Antes de seguirem para o lugar através da magia de Jonas, Pitrebe aparece e se oferece para seguir junto com eles. Ah, muito suspeito. Ah. Eu já tinha falado antes, mas ele está fazendo muita força. Ah, interessante. É mesmo. Enquanto isso, Sula Bakara e Itanashi conseguem entrar em acordo com Sula acreditando que Itanashi está sob o controle de sua alma. Foi difícil porque Sula viu Lorde Destruição uma sacraça ou tropa de legionários que argumentam. Os dois entram em acordo com a conversa de Sula dando mais força para a humanidade de Itanashi e dando algum tempo antes do Lorde Destruição assumir o controle do seu corpo. Pitrebe, Chiang e Gael montado em seu javaporco gigante o Rabicó e acompanhado pela Texú Gumel entram no portal do Carvalho Sagrado criado por Jonas e chegam na Floresta das Águias próximo da base da Montanha das Nuvens Douradas. Chiang que já escalara essa montanha procurando uma caverna para filhote rainha Tik Tok dá instruções e guia a escalada. Gael Pitebre Mel e Rabicó amarrado em Mel começa a escalada. Mel mostra sua força sobrenatural pois nos últimos meses a Texugo comeu vários cogumelos de dar força no Bosque dos Cogumelos. Então ela tem a força de 10 homens agora ela é o cão chupando mango. Entretanto quando ele já estava no meio do caminho da escalada chegando próximo a uma das cavernas que leva as infinitas cavernas dentro da montanha o Lord Destruição e Sula chegam em seus dois cavalos abissais Nightmares monstros equinos completamente negros e com fogo infernal saindo das patas e das fuças. O Lord Destruição e Sula sobe a montanha cavalgando porque é mágico os cavalos né graças a magia abissal dos cavalos demônios. Gael Xieng Pitrebe e seus dois companheiros animais entram na caverna e aguardam para emboscar o Lord Destruição e Sula mas a caverna é a entrada para as câmaras onde vivam os gágulas tritura-ossos membros os gágulas tritura-ossos é o nome desse clã que vive lá no Ninho de Pedra porém quando o Lord Destruição entra na caverna onde Gael Xieng Pitrebe estavam ele passa direto por eles ao mesmo momento em que um dos gágulas sentinelas surge para atacar os invasores de sua caverna um Halkari sentinela também aparece sendo atraído pelo raso do fogo dos cavalos abissais de Lord Destruição e de Sula o Lord Destruição mata o gágula sentinela e parte direto para as câmaras mais profundas acreditando que Gael e Xieng estão fugindo dele o Halkari ataca Capitã Sula que perfura suas costas e derruba seu cavalo abissal antes de matá-la Gael ordena que Mel que usando um rabicó amarrado em suas costas como se fosse uma massa de porco acerta o Halkari sentinela que acaba caindo atordoado Xieng salva Sula de cair da montanha e eles decidem continuar a escalada Pitrebe amarra Sula em suas costas e os três continuam a escalada até a Vila do Céu Profundo e o Lord Destruição segue pelas cavernas até chegar na Vila do Ninho de Pedra onde centenas de gárgulas o recebem de maneira agressiva o Lord Destruição diz que está sobre a ordem do verme que anda e que está perseguindo um elfo e um monge xanganês os gárgulas acabam acreditando no Lord Destruição e falando do conflito entre os gárgulas e os ralcares o Lord Destruição pede uma audiência com Gargulina a lendária gigante rainha dos gárgulas tritura-ossos ela escuta o Lord Destruição mas diz que só irá acreditar nele se ele passar no teste da pedra um combate para provar o seu valor ela chama seu filho um gárgula mutante imenso e diz que por causa da humilhação do verme que anda que o verme que anda não topou atacar os ralcares em nome dela o Lord Destruição precisa vencer o gigantesco gárgula mutante e aí as minúcias dessa seção é o seguinte como o Lord Destruição irá convencer a Gargulina para que ela o ajude será que o Lord Destruição irá lutar com o filho da Gargulina o gárgula mutante ou resolverá o conflito de outra forma como os ralcares irão receber Chiang e Gael será que eles irão convencer a rainha Cracóvia e que mistérios os aguardam na vila do céu profundo yes ok então vamos começar primeiro com Chiang depois eu vejo lá o Tanashi né vamos começar primeiro com o nosso Chiang nosso grande Chiang Chiang e Gael tinham subido nas costas de mel para subir mais rápido né isso para a gente chegar na vila mais rápido tem outras ó é é isso aí isso aí isso aí ok tem outras minúcias de tramas aqui umas coisinhas que eu estou testando que é jogar umas perguntas para focar a sessão né então olha só como Gael e Chiang irão conseguir a lágrima da deusa dos roucares o Lord de Destruição irá forjar uma aliança com os Gágoras de Tenturas Ossos o que eles farão com a lágrima da deusa eles conseguirão eles conseguirão criar armas da deusa com a lágrima e com o fulgorito eles conseguirão um antídoto para o sangue sombrio eles conseguirão retornar a tempo para salvar a vila de Whipton que mistérios e perigos os aguardam na vila do céu profundo ah é isso aí essas perguntas são maneiríssimas essas perguntas tinha muita coisa aberta e tal é muito maneiro é porque aí aí foca a galera né foca o jogo então vamos lá Gael e Chiang o que que vocês estão fazendo agora estamos presos nas costas de Mel subindo é então Gael você é melhor você falar com a rainha é eu conheço eu conheço a Cácovia é melhor você falar com ela né até porque você falou que ela não gosta muito de humanos e eu sou humano né é não sei se eu estou com a gente gostar com ela o Gael a relação do Gael com ela ela não é é positiva né não ela o Gael não conseguiu então a Cácovia é menos um isso é menos um Cácovia e Gael vocês estão meio brigados né é brigado é mas pode falar com ela com certeza que o antídoto vai funcionar nós conseguimos aí vamos conseguir tirar a maldição dela a gente conversa com ela e aí lá lá no nas anotações podem deixar no comecinho que eu vou sempre colocar no comecinho tá quando eu anotar alguma coisa assim nome pode deixar sempre no topo do documento mas é aí o 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 e com a Cracóvia vai preparar o terreno porque o Scheng é humano e ela não gosta muito a situação está muito favorável aos heróis mas o Gael está otimista que ele vai conseguir administrar as coisas bem no momento vocês estão escalando vocês estão escalando o morro e levando a Sula a Sula você chegou a fazer um primeiro socorro nela porque ela tomou um eu curei ela ela está amarrada atrás do Pitrebe isso ela está amarrada atrás lá do Pitrebe Scheng está quase um paladino, um clérigo é o monge que cura beleza ótimo e é então vocês estão subindo o vento está muito forte na região no local à medida que vocês vão se aproximando da Vila do Céu Profundo né vocês é quando vocês estavam lá quando você naquele combate um dos o Halkari que o Rabicó acertou ele caiu né ele caiu lá na floresta lá embaixo né foi isso? foi acho que ele saiu ele saiu voando não sei né ele saiu meio desnorteado é desnorteado não chegou a cair cair não ele deixou cair foi a lança dele que a gente pegou né isso a lança dele a lança dele ok mas ele não chegou a cair não por causa da rolagem não caiu né se tivesse tirado uma rolagem alta ele tinha caído mas aí ele só saiu desnorteado acho que subiu né provavelmente deve ter ido avisar que tem gente subindo isso aí a medida que vocês vão as medidas que vocês vão subindo vocês estão vocês estão é a medida que vocês vão subindo vocês notam que mais à frente vocês veem é o o Halkari que atacou a Sula ele está voltando e do lado dele vem um Grifon e o Gael né que você conhece os Halkaris é o que é oi um ruído é um chiado um ruído não sei se é de vento alguma coisa você está você está escutando ou não não eu também não estou ouvindo não é eu estou eu estou escutando tá então é eu estou escutando um ruído eu até mutei meu meu escargo mas não é no caso meu escargo mesmo não esse é o meu peraí ai mas agora não estou escutando ninguém Nilton fala alguma coisa um dois um dois acho que é o seu é Pedro melhorou seu não está igual Nilton multa o seu fone tá mutei continua agora vai ser o outro alô 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 está me escutando aham continua ou parou para mim continua mas mas deixa eu ver engraçado estava sem eu nem percebi depois que eu fui ver eu se bem se eu não estou ouvindo pode ser eu estou escutando estou escutando um um fiadinho no fundo assim né é um fiadinho no fundo é agora parou ah é é do Pedro então acho que é do Pedro melhorou agora melhorou acho que sim melhorou melhorou nossa melhorou totalmente parou não ainda está ainda no fundo é está no fundo mas está melhor diminuiu melhorou melhorou sim melhorou melhorou é porque a gente edita essa parte da gravação é isso aí eu tiro isso aí não tem problema ok bora voltar deixa eu voltar o mouse aqui pra cá ok ah ok ah beleza é então voltando um dois três então vocês estão subindo na hora que vocês estão subindo vocês veem um grifon um grifon junto com o rocari que atacou vocês antes tá o rocari que atacou vocês antes então o nome desse rocari já vou deixar aqui o gael já foi na já ouviu quer dizer não o gael não conhece ele não ele chama podefis rocari e ele volta o podefis volta com a lança dele assim é e acompanhado de um grifon gael você que conhece bem os os rocari você sabe que os rocari eles usam grifons como cães de caça ele se aproxima de vocês né e para na frente de vocês apontando a apontando a araque dele né que é aquela espada dos dos alcares a araque aquela espada que é curva que nem da galera lá do do game of thrones né e ele aponta para vocês e o rosto vocês veem que o corpo dele é coberto de penas o rosto é o rosto de um falcão que ele tem e ele grita né ele solta um um piado assim forte né e depois ele fala na linguagem comum mas com muita dificuldade por causa da do bico dele por causa né organicamente para eles é mais difícil então ele fala assim parados aí invasores seres das terras baixas mais um passo subindo em direção a nossa vila se preparem para morrer ah e aí o grifo do lado do lado solta um rogido assim bem forte e eles ficam voando e parando a mais ou menos assim uns 10 metros de vocês e impedindo que vocês escalem pelo caminho e aí o que vocês fazem o gael vai gritar assim nós não somos inimigos nós somos visitantes nós estamos indo visitar a rainha cracóvia eu sou o gael esse aqui é meu amigo sheng vocês estão vindo vocês estão vindo visitar nós os ralcari não temos visitantes e nem amigos como eu hei de saber que você conhece a rainha cracóvia a rainha cracóvia não se relaciona com povos das terras baixas eu não vou conversar pode falar o sheng chega perto de gael e fala assim gael fala daquela vez que a cracóvia desceu para procurar a cura da maldição dela com certeza ela não falou que era a rainha daqui de cima para qualquer um eu vou falar isso inclusive eu posso falar uma coisa aqui inventar pode pode é porque lá na minha na minha pousada os visitantes sempre esquecem coisas deixam coisas para trás e a rainha cracóvia ela esqueceu lá no chão caído é um anel um anel um anel é ok então anel aí eu guardei lá nos achados perdidos da pousada para ganhar o xp como é que é esse anel esse anel tem uma pedra vermelha brilhante é um anel de ouro e tem uma pedra vermelha brilhante encravada uma pedra grande e tem algum desenho de alguma coisa tem um desenho de asas assim do lado do anel asas no ouro engraved gravada assim no ouro tem asas exatamente o ouro em cadur é extremamente raro ele é tão raro não não ele tem ouro existe ouro mas ele é tão raro que ele não pode ser usado nem para para dinheiro ele é muito muito especial ouro é muito especial então se ela ganhou se ela tem esse anel esse anel deve ter uma história por trás dele aí ela contou de quem que ela recebeu esse anel porque é muito muito caro muito difícil mas o anel ela esqueceu ela deixou caiu enquanto ela estava hospedada na pousada ela nunca te contou a história desse anel não ela foi embora e o anel ela caiu e ela não sentiu falta do anel eu não sei às vezes ela está procurando pelo anel desesperada e não sabe que ficou na pousada do Gael tem uma ideia às vezes o anel é para o tamanho de um halkari não de um humano o halkari deve ser maior que humano os dedos do halkari são grossos assim como patas de águia ela não percebeu porque ela estava na forma humana talvez seja por isso que ela não percebeu que tinha perdido o anel aí ó deixa aí ó e talvez ela ache que o anel sumiu de vez né é acho que pode ter perdido em outro lugar não na pousada então infelizmente o Gael ainda não sabe a história do anel só sabe que é dela e que está lá com ele ok não está so crazy ah não está escrevendo direito é não está escrevendo direito deixa eu ajeitar aqui para um lado agora sim beleza joia você mostra esse anel então marca um ponto de experiência gostei da história do anel e na hora que você mostra o anel o o podéfis né o halkari podéfis não e aí eu conto né eu conto essa história para ele né que ela que ela já a gente é amigo sim a gente se conhece a prova é o anel que ela esqueceu lá isso e quando ele vê o anel ele arregala os seus olhos de águia e diz o anel esse anel era o anel de aliança entre Cracóvia e o falecido nosso falecido líder Nisaeno que ele era a alma gêmea de Cracóvia vocês vocês das terras baixas tem algo que vocês chamam de casamento não temos pois nós os halkari nós temos algo parecido que é o laço de sangue que é feito quando nós saímos de nossos ovos todo halkari nasce e tem um parceiro para o resto da vida e Nisaeno era o parceiro de Cracóvia nossa o que aconteceu vai contando a história para a gente vai guiando o caminho beleza então ele ele assusta sim ele fala ele olha assim para vocês ainda está um pouco desconfiado mas o anel pegou fundo porque é um anel de laços laços de sangue né anel de laços de sangue então esse anel isso esse é um anel de laços de sangue e aí o esse anel ele ele convenceu o nosso amigo Podéfis na medida que ele vai conduzindo vocês lá para a vila do céu profundo ele diz que Nisaeno era um grande guerreiro raucari e que ele era o antigo líder da vila do céu profundo até que a rainha gargulina ela atacou de noite os raucaris em busca dos ovos dos raucaris porque os gárgulas adoram a carne dos raucaris principalmente os ovos dos filhotes dos raucari eles fizeram um ataque noturno e a rainha gargulina atacou Nisaeno 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 era um guerreiro e também um mago poderoso um clérion um xamã poderoso da grande águia que é a nossa deusa primordial a grande águia e Nisaeno ao ver o filho da o filho da rainha gargulina como é que chama o filho dela tá sem nome ainda não é ele tinha um ele era o júnior ele era o júnior mas eu fiz um nome pra ele eu acho que é urgula urgula é isso mesmo urgula então urgula que é o filho o filho de gargulina ele ele era tão feroz e voraz que ele entrou nas tendas dos ovos dos ralcari e devorou vários ovos matando várias crias de ralcari o chefe chefe Nisaeno chefe de guerra Nisaeno viu aquilo e achou aquilo tão horrendo que ele lançou uma maldição no urgula transformando no monstro todo deformado e é completamente é é com o cérebro totalmente estragado assim todo deformado lançou uma maldição nele ficou todo deformado todo imbecil todo idiota e quando ele ia matar o o o o a gargulina apareceu defendeu o próprio filho e matou Nisaeno e desde então Cracóvia nunca mais é aceitou um parceiro ou uma parceira para continuar para para ficar junto e ela mantém a liderança sozinha e gargulina não só matou Nisaeno como lançou uma maldição na nossa líder Cracóvia mas ninguém no nosso na nossa vila sabe dessa maldição da Cracóvia mas a gente sabe que ela sofre com uma maldição porque tem várias noites que ela se esconde de todos os outros e apenas os seus guarda-costas mais 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 fiéis podem entrar lá apenas não não apenas não deixa eu consertar aqui apenas Oriana Oriana Garra Mística que é a nossa chamã dos Halkari só ela pode ficar com Cracóvia quando ela é acometida pela maldição lançada por Gargolina ele fala isso naquela voz dele assim né enquanto vai subindo enquanto vai subindo não vai tomar café no meio do caminho não e aí vocês chegam na vila dos vocês chegam na vila dos Halkari a vila ela é enorme ela ocupa grande parte do topo da montanha do tamanho quase do tamanho da cidadela de Whipden vocês veem ali que devem terem cerca de uns dois mil Halkari é bem cheio tem tem várias várias cabanas enormes feitas em colunas de pedra né as cabanas são feitas de 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 pedras e reforçadas com algum tipo de resina né pra aguentar os ventos fortes do local né e é vocês veem lá que tem tem um enorme templo com a com uma estátua de uma grande águia feita de pedra né e uma entrada assim na barriga da águia né você vê uma do lado desse templo da grande águia tem uma cabana de xamãs vocês veem que tem vários Halkaris com eles vão saindo à medida que vocês vão chegando né quando vocês chegam o o Podéfis ele solta alguns uns pios e tem aqui a linguagem dos Halkaris e aí os Halkaris vão saindo de onde eles estão pra ver quem está chegando né e vocês veem na cabana dos xamãs alguns Halkaris com pinturas com penduricalhos com cajados né nós devemos ser uma novidade muito surpreendente né isso as crianças Halkaris elas fazem uma uma festa assim algumas olham com vocês assustadas outras olham pra vocês e elas eles ficam revoando ao seu redor e quase poucos Halkaris eles não andam muito tempo no chão eles andam três passos e já usa as asas pra dar um salto assim outros ficam flutuando assim voando eles vão bastante né eles andam e voam bastante nesse lugar alguns revoam em cima do ar em cima de vocês né vocês veem esses ninhos casas em cima dessas montes de pedra né e o maior desses montes de pedra que fica bem no alto tem uma cabana circular enorme que tem a forma de um ninho um ninho assim feito de pedra mas com vários andares e janelas e tal parece ser a cabana do conselho deles né e você nota que a vila que o pessoal da vila em termos de penas as penas são diferentes então tem tem basicamente três tipos de cores diferentes de penas né então você tem um um desses clãs parece que são três clãs um desses clãs que é dos garras místicas né dos garras místicas eles tem é penas com qual cor mística com qual cor com os penas místicas roxa lilás lilás beleza então purple ok então penas místicas é cor lilás você tem então os penas místicas eles tem cor lilás você tem os os picos ferozes os garras místicas é os garras místicas você tem isso esse é os garras místicas garras místicas tem cor lilás os picos ferozes eles tem cor vermelha é os combatentes né é os combatentes provavelmente isso e tem os penas sagradas esses esse tem cor qual cor que ele tem branco cor branca beleza e os penas sagradas tem cor branca e a cracóvia ela é dos penas sagradas inclusive e aí vocês veem essas diferenças né essas diferenças claras entre eles né o grupo eles vão chegando e você vê que aparece um halcari enorme na frente do grupo do um grupo de halcares de penas vermelhas eles se aproximam de vocês e ele tá bem irado assim ele já chega balançando a araque dele e dizendo o o podéfis ele é também o podéfis é um penas sagrada de cor branca por isso que ele sabe da da história da cracóvia mas o turoque né ele chega balançando a araque pra cima de vocês e diz o seguinte crá crá podéfis crá você tá trazendo gente das terras baixas para aqui há muito tempo nós não pegamos mais escravos das terras baixas que absurdo é esse esses dois aí devem estar devem estar acomunados com gargulina e os gárgulas isso deve ser alguma algum plano daquela rainha maldita aí o podéfis fala assim não não eles eles conhecem a nossa líder cracóvia ela conhece a chefe cracóvia eles conhecem vejam o que eles estão trazendo aí ele acena para o gael e aí gael você vai mostrar o anel ou não eu vou mostrar o anel eu tô vendo só o esse daí né que é o isso o turoque bico feroz como é que chama eles tem eles tem alguma divindade eles tem né porque eles qual que é a divindade deles eles tem a grande águia grande águia então eu vou falar assim saudações eu sou o gael esqueci meu negócio meu nome todo e esse aqui é o sheng nós somos nós conhecemos a rainha cracóvia e nós estamos querendo uma audiência com ela nós gostaríamos de uma audiência com ela aqui tá uma prova de que nós já nos conhecemos aí eu mostro o anel pra ele o turoque pega o anel assim ele arregala o olho né ele olha assim infelizmente a rainha tracóvia ela não pode falar com vocês no momento ela seguiu junto com outros com mais três guerreiros dos dos penas dos penas sagradas e desceu até e saiu voando até o pico até o morro né que fica aqui do lado das montanhas aqui na região das montanhas das nuvens sagradas ela foi até o pico do dos abutres ela foi até o pico dos abutres para para fazer uma caçada muito importante contra contra o que? calma contra calma aí contra cadê a tabela cadê a tabela calma é tá indo tá indo tá indo contra contra o monstro o monstro terrível que tem atacado aqui os nossos filhotes o monstro alado terrível é uma pode ser um abissal hein ia ser legal hein isso pode ser uma isso pode ser uma asa sombria uma asa sombria uma asa sombria ah exatamente encontrou um lugar para sair por aí exatamente uma asa sombria que deve ter vindo das das infinitas cavernas e invocada por verme que anda e por algum motivo ela não retornou para o plano dela ah boa boa então a rainha Cracóvia Cracóvia foi caçar uma asa sombria o Turoque Bico Feroz fala isso olha então ela ela não está presente infelizmente vocês vão ter que retornar para as terras baixas porque a rainha Cracóvia foi caçar uma asa sombria no monte do Abutre há quanto tempo ela partiu? ela partiu já tem uns dois dias e é muito longe? nesse lugar? não para nós que voamos aí ele voou um pouquinho assim e dois dias ela não retornou e vocês não acharam um pouco estranho? bem muitas vezes uma caçada leva algum tempo e esse e o asa sombria eles só atacam de noite então provavelmente ela deve estar tentando fazer uma emboscada com o asa sombria mas realmente até agora ela não retornou e até o momento e eu Turoc Bico Feroz como sou o atual líder eu como nós os Bico Ferozes nós não suportamos os povos das terras baixas vocês terão que aguardar a volta da rainha Cracóvia lá embaixo lá nas terras baixas e se nós ajudarmos a caçar esse asa sombria se vocês ajudarem se vocês quiserem ajudar eu eu até agradeceria muito se vocês fossem ajudar a caçar o asa sombria quanto mais ajuda melhor sim mas inclusive inclusive como nós somos enviados da deusa porque como você falou o verne que anda ele está atacando uma vila que nós conhecemos a vila de Whipden você quer dizer a cidadela de Whipden sim a cidadela de Whipden nós viemos aqui para pegar o auxílio com vocês para acabarmos com esse mal que anda assolando essas terras pelo visto não só as terras baixas mas como as terras de vocês também olha nós não interferimos nos povos das terras baixas eu eu como o atual líder eu falo não deixarei nenhum dos meus roucares participar de um problema que é de vocês dos povos das terras baixas Cracóvia que tem uma certa atração pelos povos das terras baixas mas eu não eu sou linha dura ele fala assim então nós podemos ajudar você a caçar esse esse asa sombria eu ajudar não nenhum roucares nenhum roucares pode participar porque nós a Cracóvia ela ela chamou para ela ser a caçadora e ela selecionou os caçadores é uma afronta se a gente for tentar ajudar a rainha Cracóvia essa é a nossa nossa ética de caçador daqui o caçador é que manda e até agora nós não recebemos nenhum pedido de ajuda ela poderia ter enviado um dos seus grifons para vir até aqui e pedir por ajuda ela poderia ter invocado alguma águia mensageira para pedir ajuda para a gente então no momento a nossa honra de caçador não permite ela tem que realizar a caçada sozinha mas vocês mas nós podemos ir sim sim vocês podem ir eu até poderia ele olha assim bravo para o Podéfice pelo que o Podéfice para a situação difícil que o Podéfice colocou ele mas ele olha de novo para o anel no dedo segurado pelo Gael ele fala assim bem eu poderia ceder alguns dois de três né três de meus de meus dois dois de meus grifons eu poderia ceder dois de meus grifons para vocês irem até o Monte Abutre para ajudar a Rainha Cracóvia mas não mais que dois nossos grifons são muito raros e nas mãos de amadores como vocês eu temos temo muito por eles eles irão guiar vocês deixar vocês lá na no Monte do Abutre e depois retornarão para buscar vocês dois dias depois dois dias vocês acham que é o suficiente ah sim com certeza talvez encontraremos hoje mesmo tenho muita fé em Gael ele consegue localizar qualquer coisa isso ele fala seguinte olha mas cuidado com os grifons se vocês não tem jeito com animais eles tendem a bicar e até matar aqueles que aqueles que o cavalgam e que eles estranham só pergunta o grifon é animal ou monstro o Gael consegue comunicar com ele o Gael agora nível 6 o Gael consegue comunicar com monstro com animal com qualquer coisa qualquer coisa que não é que não tem inteligência humana o Grifon é uma criatura boa? é selvagem ela é boa como um lobo ah sim mas ela não é do mal não é evil não é abissal ela é neutra ela é neutra por assim dizer ela é Gaia ela é natureza ela é força da vida é porque a força tem a força primordial a força dracônica e a força abissal e a força demoníaca são essas três fontes de energia mágica o Grifon é da natureza então ele é primal é força primal é dos elementais dos deuses essa grande águia deles é uma deusa primal provavelmente né você que é Xieng você já pode ir especulando isso né você já sabe que em Hiannon longe lá de Shang Tzu e agora você também pensa que os deuses de Shang Tzu também são deuses promordiais pelo 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 tamanho do poder da deusa das três faces e do senhor dos abismos o Zotti é tão gigantesco comparado com os pequenos deuses tribais e ainda que você agora chega à conclusão que a hierarquia celestial né que é os deuses celestiais de Shang Tzu eles são também deuses primordiais vindos da crescidos da terra mesmo da próprio espírito do planeta espírito de Gaia isso espírito de Gaia isso tem a ver com o meu Get Kung da natureza tem o Get Kung você tira da própria da próprio planeta as forças né as forças elementais as cinco forças elementais então ele diz isso olha mas tem esse porém eu não posso ceder nenhum ao Kari e até o Podéfice não deixa eu ir com eles não Podéfice você fica aqui você fica aqui ele olha o Toró que olha pro Podéfice assim arregala o olho assim o Podéfice olha parece que eles trocam uma linguagem silenciosa e aí o Podéfice abaixa a cabeça né e Gael então vamos só nós dois deixaremos a Sula e o Pitrép aí eu vou ficar aqui é ah o Pitrép tem que inventar uma voz Pitrép Pitrép fala que nem o Mussum eu Ziz vou ficar aqui Ziz eu não gosto muito de pássaros pássaros comem aranhas mas eles não vão te comer Pitrép eu acho que não pelo menos por enquanto você é confinado tem o Salcário olhando pro Pitrép assim hum a cara meio apetitosa a cara meio apetitosa uau Pitrép aqui mas só cabe só cabe uma pessoa por Griffon né isso um ser um Griffon isso a Sula a Sula ainda tá meio meio assim ferida assim né e tal o Podéfis se aproxima da Sula pede desculpas a Sula olha pra ele assim e xinga ele com uma de um xingamento lá de Whipden né mas aí o Podéfis leva ela pra uma das tendas né das cabanas dos xamãs pra ver se eles podem fazer alguma coisa por ela e o Pitrép vira o a curiosidade da do céu profundo tá todo mundo olhando pra ele vendo os quatro braços dele e tal no começo ele ficou meio assustado mas os os alcares filhotinhos ficam voando ao redor dele aí ele acaba que relaxa eu vou eu vou deixar eu não sei se dá pra levar os dois meus dois animais comigo né a Mel e o Rabicó de jeito nenhum né o Rabicó não a Mel dá pra ir na o Amel dá porque a Mel ela senta assim e te abraça tá então eu vou deixar o Rabicó tomando conta da Sula e do e do Pitrép aí o Rabicó faz assim uhum pode deixar uhum ele é o Pumba né então ele lá e fica lá olhando pro lado pro outrozinho pra não deixar ninguém a gente é a gente vai agradecer né assim se dá pra eles ficarem lá só um ou dois dias enquanto a gente resolve lá a situação e aí a gente volta mais rápido possível e não vai tomar muito é não vai incomodar muito lá eles o Turoc Fico Feroz leva vocês até Turoc Fico Feroz leva vocês até os Grifons né e ele seleciona dois Grifons enormes e se aproximam quando o Xeng aproxima de um dos Grifons o Grifon tenta bicar ele assim quase pega e quando o Gael aproxima de um Grifon o Grifon começa a estranhar também e a olhar o Gael assim e querendo bicar você sente que ele está afim de dar uma bicada uma agarrada no Gael você vai tentar acalmá-lo Gael Gael Whisperer é Grifon Whisperer Grifon Whisperer então o que você quer fazer com o Grifon aí o aí o Gael vai chegar vai vai conversar vai passar a mão vai acalmar e vai fazer o né pode fazer alguma coisa mental assim com ele né isso você vai tentar entrar em contato com ele comunicar mentalmente assim tentar entrar em contato com ele você fecha os olhos assim vai chegando perto ele vai acalmando ele vai acalmando né e é não é tão é difícil mas não é tão difícil assim e o efeito vai ser padrão caso você consiga entrar em contato com ele ele vai te obedecer e vai te ajudar que o outro obedeça também no caso de 10 você consegue o grifo esse grifo e o outro grifo vão obedecer as suas ordens no caso de 7 e 9 esse grifo vai obedecer as suas ordens o outro grifo vai ser um pouco selvagem e teimoso com o chieng em cima né o chieng em cima e vai estranhar vai ficar com raiva da mel a mel vai ficar brigando com ele na viagem toda no caso de 6 no caso de 6 esse grifo vai te bicar vai tirar um ponto de dano assim vai ficar no braço né dar um ferimento e vai tentar avançar contra você o podefs vai controlá-lo e aí depois disso você pode depois que ele bicar você aí você pode controlar ele tá então 6 6 é o podefs que vai resolver a situação tá então manda lá então você vai rolar com a sua percepção com o seu ou percepção ou carisma percepção para intuição e carisma para influenciar mais um aqui vai ver 9 9 9 beleza 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 então você conseguiu yes você conseguiu controlar esse grifo né e ele tem um nome o ele tem um nome o podefs conta o nome dele para você qual que é o nome dele qual que é o nome do grifo ai meu Deus peraí é que eu estou acostumando aqui com eu vou chamar Abrax Abrax então o grifo chama Abrax ótimo e você Xieng o o seu grifo é mais selvagem o 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 Eu posso tentar emitir uma energia positiva da natureza para ver se ele, pelo menos, se acalma? Pode. Você pode tentar. Você concentra, né? Você concentra, isso aí é tranquilo, você pode fazer isso numa boa. E se tirar 10, você consegue, a sua serenidade vai acalmar o grifão, deixar ele mais domesticado. Se tirar 7 e 9, você consegue subir nele, ele ganha a sua confiança, mas ele vai, de vez em quando, te desobedecer, vai ficar meio arisco. E se você tirar 6, na verdade, a sua serenidade irritou ele, e ele meio que avança assim contra você, e aí você vai ter que esquivar de uma picada dele, né? Você é monge, tem as manhas. Beleza. Vou me aproximar dele assim, vou esticar a minha mão em direção ao bico dele, e vou tentar emitir, assim, uma energia positiva do Xi, entendeu? Concentrar o Xi. Até já vai ser um teste sobre essa energia da natureza, para ver qual é a diferença entre a energia da deusa e a energia da natureza, né? Porque agora eu estou meio que controlando as duas energias, né? Exatamente. Estão meio misturadas dentro de mim. Isso. Amando a brasa. Oh, tirei 10. 10? Mas saiu 1 e saiu 6. Mas foi 10. Mas foi 10, beleza, pura. Não foi 10. Show, show. Então, você controla o... Você consegue controlar o Griffon, né? Que o nome é... É... Olix. Olix. É, Olix. E em cima, você sobe nos Griffons, e os Griffons, eles já gritam e tal, o Podéfis conversa com eles na linguagem dos Hokari, e os Griffons já vão direto lá para o Monte dos Abutres. E agora aqui a gente corta e vamos ver o que o Lorde Destruição está aprontando lá no esquema deles, né? Ok, então voltando lá para o Norte de Destruição. Você está na frente, a Rainha Gargolina acabou de chamar o filho dela, o Úrgula, né? O filho da Gargolina, para chegar, né? E o filho da Gargolina, que foi amaldiçoado pelo... Pelo... Como é que ele chama? Ah, eu não anotei. É, Nizaeno. Exatamente. Nizaeno. Que foi uma... É, que era xamã. E ele está se aproximando. Eu me lembro que eu tinha feito um questionamento à Rainha, eu fiz uma ameaça, eu falei se ela ia colocar em risco a vida do filho, aí você falou assim, ah, vamos fazer uma rolagem para saber se ela, de fato, cai no que você falou, ou se ela manda o filho dela para... Eu tinha feito uma pressão, eu falei assim, ah, você vai arriscar matar seu filho? Que eu vou dizimar seu filho aqui. Não seja tola. Se você parece que vai fazer uma rolagem, você vai continuar nessa sequência ou não? Não, não, nós vamos... Ele está se aproximando, né? Você fala isso para ela, né? E ela olha assim para você, olha assim para o filho, ela pensa um pouco, assim, e... Dá para ela um motivo, porque se você quiser influenciar ela, se você quiser influenciar... Eu tinha dado um motivo. Ela queria alguma coisa que eu disse que eu faria. Ela falou assim, ah, o Lorde não fez, não matou alguém de um local próximo? Você está lembrado qual era? Era algum local que o Lorde tinha feito uma... O Lorde não atacou a aldeia do Halkari. É, o Wernickeana, ele era do Halkari? Sim, o Wernickeana não atacou a aldeia do Halkari. E eu disse que eu atacaria. E que você é um general, você falou isso. Isso, eu disse que ela atacaria, que eu cumpri essa missão para ela. Se ela, de fato, eu fui ali, qual o motivo que eu estou ali? Eu estou atrás da... Ah, não, eu estou atrás dos dois, isso mesmo. Se ela me ajudar a encontrar o Xieng e a HL, eu vou lá e mato. Eu falei, ela tem conhecimento dos túneis, daquela coisa toda, as cavernas... Beleza, você olha... Opa, só um segundo, só um segundo. Ai, meu Deus do céu. Fiz uma besteira aqui. Então, vou voltar. Nossa, vou ter que editar a peça. Isso, beleza. Então, vou voltar. Ok. Então, você chegou lá, né? Quer dizer, o Úgula está lá na sua frente, ele vai se aproximando, né? Se aproximando. Os gárgulas vão fazendo um círculo ao redor, que esse é o teste da pedra. Que a rainha gargulina quer fazer com você. Parte... Isso faz parte da cultura guerreira deles, para ver se você merece ser confiado, se você é realmente quem você é, né? E parte também como uma espécie de vingança dela com a humilhação que ela sofreu com o verme que anda. Você pode... Movimentos básicos do 2D6 World, eu mandei para vocês, eu devia ter mandado hoje também. Mas existe um movimento que chama Analisar uma Pessoa. Que aqui, você vai analisar, você vai poder fazer uma pergunta para o mestre sobre o que que a gargulina precisa para ela se convencer de que você é perigoso mesmo e que você pode matar o filho dela. Então, o nível de dificuldade é difícil, o normal, né? O normal é difícil, é uma situação de pressão difícil. E o nível de efeito é padrão. Tá? Você está analisando, você está olhando para ela, analisando a maneira de falar, a linguagem corporal, os olhares que ela dá para o filho e para você, né? A fim de você tirar as suas conclusões, as suas intenções, emoções ou motivo. E aí você vai rolar mais percepção. Rolando mais percepção. Se tirar 10, você pode fazer 3 das perguntas abaixo. Essa pessoa está mentindo ou ocultando? Como essas pessoas estão se sentindo agora? O que essas pessoas estão prestes a fazer? O que essa pessoa quer que eu faça? E como eu posso convencer essa pessoa de fazer o que eu desejo? Se você tirar 7,9, você só pode fazer 2 perguntas. Se você tirar menos 6, aí você revelou as suas intenções para a pessoa que está tentando analisar. A gargolina vai sacar que você está tentando analisar ela. E aí ela vai mandar o filho dela acabar com você, de qualquer jeito. Entendeu? Certo. Bora, rolar. Rolando brasa. Três. 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 Ela olhou assim... Não, e deu quase a falha crítica, né? Ela olhou assim para você, assim? Ela viu que você estava estudando ela? Outra humilhação? Outra humilhação? Vinda da legião grotesca? Vinda do verme que anda? Eu não admito isso. Você está tentando me julgar? Eu sei o que eu faço. Úrgula, acabe com esse impostor. Aí o Úrgula parte para cima de você. Vai para cima de você. Para te dar um... Ele é um gárgula, todo deformado, com um braço maior do que o outro. O braço dele é bem grandão, maior do que o outro. Ele vai tentar, tipo, te amassar no chão, né? Como ele tem seis metros, é do tamanho da mãe. E ele é todo deformado com um olho grande, outro menor. Uma cabeça meio grande, assim, que foi a maldição lá do líder Nisaeno. E ele vai tentar bater em você. Te amassar, assim, no chão. Dar um soco de cima para baixo. Então, está vindo o soco. Está vindo o braço dele. Aí o que você vai fazer? Eu quero fazer o seguinte. Como ele é muito grande, e é uma ameaça muito grande em todos esses braços, eu quero evitar o braço e usar o próprio braço dele para escalar o corpo, porque eu quero ir para as costas dele. Eu quero combater nas costas dele. Então, o meu objetivo é me esquivar e caminhar por cima desse braço dele para chegar em uma posição segura. Beleza. Esse é o meu objetivo. Isso é um agir sob pressão, né? Que você vai usar mais destreza. Você usa agir sob pressão para fugir, escapar de situação, esquivar de água, montar, fazer algo com as mãos rapidamente, pegar algo no ar e tudo. É bem bombril, né? E aí... E eu gostaria de gastar estresse para poder aumentar o meu efeito. Para aumentar o efeito. Então, o efeito vai de padrão para sensacional. Ótimo. Então, três consequências. Mais de dez. Você consegue fazer de maneira espetacular. E como você aumentou para o efeito sensacional, você pode introduzir mais um, mais algo. Você sobe nas costas dele, mais uma coisa. Aí você descreve. Mais uma coisa. Se tirar sete e nove, você vai subir nas costas dele. Subir nas costas dele. Porém, vocês têm alguma sugestão para o sete e nove? O que é o custo? Ele sobe, mas qual é o custo para ele chegar lá? Uma possibilidade... É, eu vou ficar... Ele não consegue ser ágil, né? Ele vai dar uma chance para o cara tentar bater com a mão no braço. Ah, sei. O braço dele passa de raspão, faz um corte nele, ou então dá uma contusão, né? É. É, porque ele não foi tão rápido o suficiente, né? Isso, exatamente. Então, o braço vai bater em você, você vai cair para o lado, né? Vai quebrar uma costela, mas aí você vai usar esse momento para poder pular em cima do braço dele, né? Mesmo com a costela afetada, mas a mão dele vai ficar presa no chão, porque ele bate com muita força. Pá! E vai ficar preso no chão. Vai pegar você, você rola para o lado, depois você sobe e sobe lá em cima, mas sofrendo como é agilidade. Então, eu falo de cara, você vai sofrer dois ferimentos, tá? Ah, se a sua armadura, ela é de dois, né? A sua armadura. Tá. Se eu te perguntar, eu estou como o Lorde da Destruição ou não? Você está como o Lorde da Destruição. Eu quero prevenção. Tá, então eu estou com aquela força aumentada de dez homens, que você falou que eu sou bem que vai fora. Exatamente, exatamente. Inclusive, ele corre... Não, o soco dele é dano três, é violento. É assim, é de arrebentar. E ele abre um talho em você. Mas à medida que você vai subindo, o Lorde da Destruição se gasta... A diferença, em termos de mecânica, é o seguinte, você gastando um estresse, toda vez que você gasta estresse, ele cura os ferimentos que você tomou. Entendeu? Ele aumenta o efeito e ao mesmo tempo cura os ferimentos que você tomou. Outra coisa também, como tu mudou para esse dano baseado em blades, né? Assim, forte, dedaque. Eu queria fazer uma resistência também. Caso eu sofra, eu vou ter resistido ao dano. Não, não. Toda vez que sofre dano, a gente rola resistir ao dano. É, a gente vai fazer essa... vai inaugurar essa regra hoje. Isso, exatamente. Toda vez que sofre dano, a gente rola. Tá? Então, ok. Então, é isso. E se tirar seis, ele acertou, entrou os três de dano e você fica preso no chão, numa cratera, assim. E aí, o próximo vai ser combate corpo a corpo, né? Porque aí já começou a porrada mesmo. Então, manda brasa. Vamos lá. Atenção. Atenção. Vai abrir as portas da esperança. Oito. 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 Beleza, beleza. Então, você tomou aquele talho, mas à medida que você vai subindo, como você gastou um ponto de estresse, né? Esse talho é curado, tá? Esse é o poderzão do Lorde da Destruição, né? E aí você chega na nuca dele, tá? Nas costas dele. Aí o que você faz? Eu iria analisar o melhor ponto pra eu acertar, como se fosse na... Se tiver uma coluna vertebral, vamos dizer assim, um ponto que eu conseguiria já acabar com a luta. Pra acertar ele, puf, cair de... Como se fosse seccionar. Um ser humano é o pescoço, né? Que você corta ali que o ser humano fica paralisado. Não sei se anatomicamente isso existe nessa criatura. Ah, ok. Mas o objetivo é acertar pra poder impedir que ele se mova. Ok. Você quer, tipo, acertar no ponto fraco dele? É. Se eu perceber ali, alguma, alguma, entre as... Você é um samurai. Você, nas suas perícias, você tem a minúcia, você é um samurai, você conhece artes marciais. Então é de se imaginar que você conhece pontos onde você bate numa criatura e essa criatura desmaia, por exemplo. É, e o conhecimento do Lorde da Destruição também seria viável de eu conhecer, né? Isso, beleza. De repente... Isso, tranquilo. Você vai fazer um combate corpo a corpo e o efeito vai ser desmaiar o bicho. Então você vai bater ali, faz o combate corpo a corpo, mais 10 ele te esmaia. 7, 9 ele fica grog e te joga pra longe, você bate na parede. E 6, você bate, ele não desmaia e te agarra e começa a te apertar pra te esmagar. Aí você vai ter que... Há uma outra forma de escapar. É, como eu usei um efeito sensacional, por isso que eu já tô tendo essa ação novamente, né? Que eu já tô... Que eu fiquei numa posição privilegiada por causa do efeito sensacional que eu gastei inicialmente. Entendi. É por isso, né? Isso. Então, como você tá fazendo efeito sensacional, você vai ganhar mais um adiante no seu combate corpo a corpo pra desmaiar ele. Beleza? Beleza. Uma minúcia, né? Ok. Bora lá. Esse movimento chama de usar perícia ou conhecimento acumulado. Esse é do... Eu faço um ataque de jiu-jitsu. Eu saco a minha espada num ponto vital, só que eu tenho algum re-10, alguma complicação. Porque foi 9. Ah, foi 9. De repente ele se balança demais e eu caio. Não, não. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Ele fica atordoado. Você bate, fica atordoado e ele te agarra e te joga pra longe. Ele te tira como se fosse uma mosca, assim. Você bate, ele fica lá atordoado e ele te bate e te tira pra longe. Mas agora ele tá a menos um. Ou seja, agora, se você atacá-lo agora, ele... você vai atacar com mais um adiante novamente. Tá? Se você atacar agora, porque ele está atordoado. Eu falo pra rainha. Última pergunta. Você vai arriscar a vida do seu filho? E tô partindo na direção. Eu guardo a espada e tô partindo na direção dele. Antes disso, você fala isso e aí rola o influenciar. A gente tá fazendo aqui, chama snowball moves, né? Que é a bola de neve de movimentos. É doido. O vice-pê que fala que é pra fazer. Então é o seguinte, você tá falando isso e você tá tentando influenciar ela. Eita, tirou seis. Tirou seis. Ixi. Vou marcar dois de P. Ah, é. É capaz dela mandar agora até os caras que estão em volta de atacar também. Exatamente. Gostei da sua sugestão. E é o seguinte, como o filho dela tá atordoado e você tá partindo pra cima, e você falou isso pra ela, ela chegou à conclusão, o contrário. A conclusão dela foi ao contrário. Meu Deus. Ela vai matar o meu filho e depois me matar. Ele vai matar o meu filho e depois me matar. Então, ela já olha assim, peguem-no! E já vem dois dos seus guerreiros na sua direção. E aí... Esse golo. E aí, Tanasha, só uma sugestão do mestre. Né? Você pode executar esses dois e mostrando pra ela que você poderia ter... E não matar, esse é uma sugestão, tá? Sugestão só pra ficção. Que é uma coisa bem de samurai, assim, mesmo você sendo loja da sugestão do mal, né? Que você precisa dela como aliada. Você poderia matar os dois e... E matar o filho dela, mas parar na última hora. E poupar a vida dele, entendeu? É, gostei. Porque aí agora ela sabe que você é ultramortal. Isso, exato. Aí é uma intimidação. E aí não precisa mais rolar e eu já vou rolar que ela acredita que você é quem você disse que seja. General da Legião Grotosca. Só pra tirar uma dúvida aqui de questão do jogo. Eu tomei aquele dano, mas gastei o estresse, aí eu anulei o dano. Nesse caso, eu não ganho ponto de fúria. Eu só ganho ponto de fúria quando eu tomo dano efetivo. Isso, exatamente. Ou fadence. Na verdade, o seu ponto de fúria não vai pro... Na minha cabeça aqui, o ponto de fúria é do Tanashi. Não é do Lorde Destruição. O Lorde Destruição não tem o fúria. Ele tem esse poder de regeneração. E a força dele é maior. Eu acho que... Eu não coloquei aí na sua ficha, mas... Ele tem mais um de dano. Ou seja, quando você ataca com a Katana, você dá quatro de dano. Com o Lorde Destruição. Com o Tanashi, você dá três. É um dano bem mortal. É um dano bem mortal. É. Quarto de dano é um tiro de fuzil. É um tiro de fuzil. Então, na verdade... Na verdade, eu vou fazer isso. Eu vou e a ação é controlada, porque eles são muito inferiores a mim, esses dois. Porque aí, se for, já parto eles, corto a cabeça dos dois. Não, vamos rolar. Só pra ver o que acontece. Pra não ficar tão assim, né? Direto. Se vai rolar o combate de copacopo, O combate de copacopo vai ser o seguinte. Você vai degolar, decapitar os dois e parar a sua... E quase decapitar o... O... É... É tanto nome... O Úrgula. O Úrgula. O filho da Gargolina. Exatamente. Certo. Então, você vai decapitar os dois e quase decapitar o Úrgula. Se tirar dez. Se você tirar, se você tirar sete, não vai vir. Você decapita os dois, mas o Úrgula recupera e ataca você. E ele bate no C de novo e o C é jogado de novo na parede, assim. Tá? E aí, você tem que ver o que faz. Se você tirar seis, se você tirar seis, você decapita os dois, mas o Úrgula te agarra e você solta a sua katana e ele fica tentando esmagar o seu pescoço. Você é muito forte, você aguenta. Mas é isso. Mas aí você perde a sua katana. Esse vai ser o seis. Você não vai ter mais a sua katana mega-messa. Então, manda braço. Nove. Beleza. Você decola os dois. O Úrgula te joga para o lado, assim. Ele bate em você com três de dano. Aí entra um, tá? Você pode rolar resistir o dano. Mas olha, resistir o dano tem um risco, tá? Resistir o dano tem um risco. Deixa eu te mostrar aqui. É um movimento especial. Remover. Resistir ao dano físico. Resistir ao dano físico é o seguinte, né? Você vai rolar a constituição, menos danos sofridos para o dano físico. Ah, não, não. Eu mudei esse negócio. Você vai rolar mais constituição. Só isso, tá? E mais dez, você conseguiu resistir o dano. Você não marca ferimento nem nada. Se você tirar sete ou nove, você resistiu parcialmente o dano. Mas o mestre escolhe uma das opções abaixo. Você marca apenas uma caixa de ferimento. Você perde algo importante. Se tirar seis, o ferimento foi muito grave. O mestre escolhe uma das complicações abaixo e faz movimento. Ou você não marca ferimento, mas fica desacordado. Você perde tudo. Desacorda por causa da dor. Ou você marca os ferimentos recebidos. Tá? Tá. Então, assim, pode resistir, mas tem um risco. Mas como eu quero ser rápido, para poder resolver essa situação logo, eu vou gastar estresse para resistir de novo ao ferimento. Ah, ok. Então, massa. Vou marcar mais uma caixinha de estresse aqui. Usar o poder do senhor do Lorde da Destruição. Isso. No caso do Lorde da Destruição, se ele chegar até o final do estresse, o Tanashi toma conta. Mas, te falar uma coisa. Eu poderia, de repente, resistir e aí, se não resistir, gastar o estresse? Ou eu tenho que decidir isso antes? Eu gasto o estresse antes da jogada. Ah, não interessa. Isso aqui não é gamismo, não. O que você quiser. O que você quiser. Ah, então vou rolar a construção. Pode rolar e depois usar o estresse. Não tem problema. Porque, no final das contas, se você marcar muito estresse, o seu personagem fica incapacitado. Entendeu? De qualquer forma, é recurso. Quanto que deu? Oito? Então, oito. Então, não vou gastar o estresse, não. Fala, fala. Narra aí a opção de ferimento. Você marca só uma. Você marca só uma. Uma caixa de ferimento. Entendeu? Vai ganhar um ponto de fúria. Isso. Dá pro Tanashi. O ponto de fúria do Tanashi. Dá pro Tanashi. Tá certo, é. Tá certo, tá certo. É que você tá jogando com dois personagens agora. E aí, você decapita os dois, né? Você decapita os dois. Mas ele te joga. Ele te bate em você. Te joga na parede. Você bate na parede. E cai no chão. E ele vem correndo. Ele vem correndo, assim. E ele vai pular. E dá tipo aquele negócio de luta livre. Cair em cima de você. Com o corpo dele, que é de pedra. Pesadaço. Assim. E ele tá voando, assim. Que bundão gigante, assim. Caindo. O que você vai fazer? Vou rolar. Eu quero sair debaixo dele. E meu objetivo é, novamente, pular nas costas pra, dessa vez, encerrar ele. Beleza. Como ele, como se eu conseguir esquivar, ele vai cair meio lerdo? Eu tenho mais chance de conseguir pular nas costas dele. Não, não. Vai ser um movimento só. Vai ser uma descrição só. Você vai fazer a mesma coisa que você fez antes. Se você escapar, você sobe em cima dele e bate. Se você tirar 7 e 9, você escapa com alguns arranhões, sobe em cima dele e bate. Mas a gargolina vai mandar mais guerreiros pra cima de você. E se você tirar 6, você não consegue escapar e ele cai em cima de você, assim. E aí vamos ver o que a gargolina vai fazer. Agora eu vou fazer o seguinte. Se você tirar 10, você derruba ele. Como eu só gastei 1 de estresse, eu vou gastar 1 de estresse pra ganhar mais 1 na rolagem. Não é efeito. Porque eu já tenho um ferimento lá que eu vou bater no mesmo local. Vou marcar outra caixinha de estresse, que é a segunda. E eu vou jogar com... Eu tô com 2 de 6 mais 2, eu não tenho bônus porque eu já usei. Já se recuperou. Mas eu voltei pra 3 por causa do estresse. Então manda braço. Espera aí. 11! Yes! É ele. Aí ele desmaia, ele desaba. E aí a gargolina olha assim. Meu filhinho! Meu filhinho! Você o matou! Você o matou! Não matei, mas poderia. Ele vai acordar em breve. E agora? Ela para assim, ela olha, você vê que os gárgolas estão impressionados com a sua performance. Ela olha assim pra você e aí abaixa a cabeça e fala assim, Perdões, Lorde Destruição. Eu me deixei levar pelas minhas emoções. Realmente, você deve ser, você é mesmo um dos generais da legião grotesca. O que é que o verme que anda quer comigo? Eu, particularmente, quero encontrar duas pessoas que estão dentro dessas montanhas, dessas cavernas. Um elfo e um humano monge. Se chama Gael e Xieng. Quero que você coloque os seus aliados, os seus servos, pra encontrar junto comigo. Eu quero matá-los um pouco antes. Então, eles estão aqui nas montanhas douradas? Exato. Eu não tenho como precisar o local. Sim. Irei enviar minhas gárgolas rastreadoras pra ver se encontram esses, essas duas pessoas, esses dois das Terras Baixas que você está falando. É só isso que você quer de mim? Exato. Aí eu falei, o monge se parece assim, se parece assado, a Gael se parece tal forma. Normalmente, ela anda com um texugo, um porquinho. Eu dei todas as coordenadas. Sim. Enquanto os meus rastreadores... Seus rastreadores não precisam trazê-los. Podem assassiná-los. Os rastreadores podem assassiná-los? Se me avisarem, tudo bem. Se não me avisarem, não der tempo, podem assassiná-los. Ótimo. Traga-me suas cabeças. Sim. Aí ela dá umas ordens lá na linguagem das gárgolas. Mas, enquanto isso, enquanto eles buscam os seus alvos, grande ló de destruição, irei levá-lo mostrar as maravilhas da minha cidade de ninho de pedra. E aí ele pega, ela pega você e caminha junto com você pela cidade, né? E lá na cidade, você vê, está correndo um festival de adoração ao Zote. Você vê alguns elfos negros andando dentro da cidade, nas tendas, nas vendas. Vocês veem várias jaulas com escravos humanos e alguns roucares, assim, sem penas. Você vê alguns escravos humanos servindo aos gárgolas, né? E você vê muitos elfos negros, inclusive, lá. Eles olham por você com uma certa reverência, né? Eles veem você com a rainha e eles são muito puxa-saco. Eles falam assim e tal, né? E... Deixa eu ver. E tem... As vilas senzalas, eles têm escravos humanos, mas a maioria é de escravos goblinoides e koboldes, que servem aos gárgolas, né? Vocês veem que eles comem pedra. Você nota que os gárgolas comem pedra. Tem vários tipos de pedra, de cores diferentes, assim. E eles têm minas onde eles cavam pra... Eles não têm fazenda. Eles têm minas onde eles cavam pra comer pedra, né? E... Umas pedras mais específicas, né? Não é uma pedra normal de ir, é uma pedra melhorada, assim. Exatamente. E aí eu vou dar o corte aqui e voltar lá pro Xieng e para o Gael. Beleza? Vamos nós. Ó que vamos. Ok. Vocês estão voando lá pro Monte do Abutre. E os grifons vão se aproximando. É um monte que fica próximo ao Monte da Águia, né? Que é onde fica a cidade de céu aberto. Então, Monte da Águia. Vocês chegam do Monte do Abutre. E vocês notam que o Monte do Abutre, ele tá coberto por uma névoa. Uma névoa escura. Uma névoa escura. E... Meio... Meio acinzentada. Com alguns relâmpagos púrpuras. Explodindo lá dentro. O Gael reconhece na hora. Aquilo é uma chaga negra. Uma pequena chaga negra. Que se abriu ali. E aí você... Que é um buraco que aparece em Rianon. E de onde vaza magia abissal e horrores dos abismos do sem fim. São regiões onde pode ter havido um cataclisma mágico. Ou algo semelhante. Algum mago realizou um ritual que perdeu o controle da energia mágica. E aí ele perfura a realidade. E abre esses pequenos portais para o abismo dos sem fins. E o morro tá todo coberto por essas brumas chamadas de nada névoas. Gael, aí você conta pro Xieng. Você fala assim... Conta. Faz assim... Opa! Dá uma parada no grifo assim. Porque grifo é que nem cavalo. Só que é no ar. É. Uh! Deixa eu puxar pra trás. Peraí, Xieng. Deixa eu te contar o que é isso. Você não deve estar entendendo nada. Não, deve estar assim. Você já viu isso antes? Não. Lá em Xieng Zou? Não. Chaga negra? Chaga negra. Meu caminho até chegar aqui. Você viu algumas chagas negras? Eu não vi, mas comentaram o que é. Ah, comentaram. Eu ouvi falar. Você nunca viu ao vivo. Eu ouvi falar. Eu nunca vi o que é. Quando ela vir e fala pra mim que é uma chaga negra, eu falo que eu sei o que é. O Gael teve que atravessar uma chaga negra pra poder pegar um portal de magia caótica e chegar em entre mares. Na floresta. É. Tinha um portal. Como eu vim desde Xieng Zou andando, quase atravessei o continente todo, eu ouvi histórias. Não cheguei a ver, mas eu ouvi histórias. Então foi você que perguntou pro Gael. Gael, é isso que é a chaga negra? Sim, eu perguntei pro Gael. Aí, Gael falou. É exatamente isso. É exatamente isso. Será que a rainha entrou na chaga negra? É, tem grandes chances de isso ter acontecido. Como é que a gente pode abordar essa situação? Gael, transferir. Eu posso tentar me comunicar com a deusa. Ver que ela pode, a deusa das três faces, pedir uma orientação a ela. Sim, sim. Ver se é possível selar novamente essa ruptura aí. Ah, boa ideia. Beleza. Mas a gente para em algum lugar? Sim, temos que descer. A gente vai descer? Vocês podem descer nas fronteiras. O monte, né? Tem a parte superior dele, tá todo, mas perto dele tem alguns outros montes que estão fora da área dessa chaga negra. Essa chaga negra tem em torno de uns 60 metros de diâmetro, tá? E tá lá explodindo e tudo. É do tamanho de um prédio, assim, tal. É uma pequena chaga negra, minúscula, comparada com as maiores, as mais famosas, né? E, mas lá próximo tem um morro. Tem um lugar que dá para a gente pousar ali. Isso, tem um lugar para vocês pousarem. E entre ali e o morro tem um pequeno caminho de pedra, assim, como se fosse uma ponte de pedra, mas feita de pedra, uma poça sobre a outra, sabe? Para chegar na fronteira da chaga negra, né? Vocês vão parar isso? Vamos descer ali, vamos descer na fronteira. Isso. Eu não conseguiria entrar em concentração ali no alto, não. Seria muito difícil para mim. É, você tem que parar no canto, assim. Tem que parar no canto e entrar na posição de lótus ali. 10 minutos, assim, para meditar e se abrir para a deusa. Eu posso gastar um ponto de estresse para conseguir o efeito? Pode, pode. Pode gastar um ponto de estresse e aí você vai concentrar bem forte. E aí é o seguinte, como você... Isso é uma coisa do Apocalipse World, vou botar aqui, então, para você. Como você já fez o... Você foi marcado pela deusa, você pode... Você tem um movimento que é parecido com o movimento do Apocalipse World chamado Abrir a Mente. Você abre a mente para a tempestade psíquica, que assola o mundo. Você abre a mente para a deusa. Você abre a mente para a deusa. Só que, como todo movimento, a gente tem o 10, o 7, o 9 e o 6. Perfeito. Beleza? Então, o 10, a deusa vai te passar uma imagem, uma mensagem, algo que você pode fazer. Você faz a pergunta que você queira e ela vai te ajudar através de uma imagem, de alguma coisa. No 7 e 9, você vai fazer a pergunta que você quer fazer e ela vai te responder uma outra coisa. que pode ser ou não que aconteça, tá? No caso de 6, no caso de 6, o que vai acontecer é o seguinte. Ela vai mostrar para você uma visão de sua morte. Você vai ver você morrendo. E... É... Não, se você tirar... Não, já sei. Já sei. Se você tirar um 6 no contato com a deusa, você... Você entra em contato, na verdade, com o Zot, o Senhor dos Abismos. Entendeu? Eita. E ele... E ele vai... É... Vai barra ganhar com a minha pessoa. Provavelmente. É, vai barra ganhar com a sua pessoa. Vai barra ganhar com a sua pessoa. Beleza. Então, manda abraço. Vamos nós. Tirem. Oito. Oito. Então, faz a pergunta para a deusa. O que você quer saber? Deusa, como eu posso selar essa chaga? Se fala. A... A deusa... A deusa vira para você e diz... É... A lágrima da deusa... Serve para curar... E também para matar. Ela fala essa frase bizarra... Para você. Esse enigma. E aí, vocês pousam lá perto? Rolamos. Na hora que vocês pousam lá perto... Não ficou bem. Isso. Na hora que vocês pousam lá perto... Vocês veem... É... Na... Na... Fronteira da chaga negra... Vocês veem os restos destroçados... De um grifo. Parece que ele foi todo devorado. Devorado por alguma coisa. Tem vários buracos... No corpo dele. Vamos lá dar uma olhada, Gael. Vamos, vamos dar uma olhada. O Gael vai dar uma olhada... No grifo e também... No chão ali, né? Vai dar uma examinada na área. Ele deve ter um monte de planta destruída, né? Uns rastros assim... Isso. Tem várias pontas destruídas. Vários rastros. Vários rastros assim pelo chão. Rastros de quê? Rastros... Assim, bem estranhos. E aí, nós vamos rolar aqui... Eric, você quer rolar? Gael? É, rola lá. Aparência dos... Tabela aparência dos monstros, habilidade dos monstros e características dos monstros. O que você está falando para eu rolar? Dois e seis? Não, não. Ou aleatório? Ou aleatório. A tabela aleatória tem aparência. Então rola a aparência. Vamos fazer bem colaborativo. Rola a aparência. Chieng, você rola as habilidades e Chieng, Gael, rola as características. Entendi nada, fala de novo. Gael, característica? Gael, rola a aparência para mim e me fala o que saiu. Ah, tá. Aparece. Eye stalks, o que é isso? Negócio no olho? Não, é uns olhos que saem. Que saem da criatura, tipo de caramujo. Ah, tipo caramujo. Tipo caramujo. Caramujo. Ai, que lindo. Ele tem eye stalks, ele tem uns olhos de caramujo assim que saem. Amei. Rola mais uma nessa aí. Tá. Rola mais três nessa aí. Eu vou anotando aqui. Então é... Pelo, pelo. Olho de caramujo. Nossa, como é que chama eye stalk em português, gente? Pelo, mas pelo é normal. Pelos. Compound eyes. Então é óleo de caramujo, mas que é de abelha. E óleos multifacetados, isso. É, óleo de mosca, né? De mosca. Beleza, já rolou, já rolou. Agora Chieng. Chieng, rola pra mim habilidades. Habilidade do monstro? Rola três. Três habilidades? Isso. Mimicking. É mímica, ele imita. Imitando. Ele imita. Imitando. É perigoso pra caramba. Isso. Nossa, é caule ocular. Imprevius. Impervius. 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 Ah. Impermeável. 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 Nossa, que chique. Impermeável. É a prova de água. Nossa. Não, impervius não é isso não. Impervius é tipo, ele é resistente. É impermeável. Impermeável, né? É. Pode ser insensível também, mas é impenetrável. É impenetrável. Ele é imune a alguma coisa. É. Impervius to fire. Chieng. É. Impervius ao quê? Não, eu decido porque eu sou best. Ah, você decidi. Eu vou decidir essa hora porque vocês vão escolher uma coisa que vocês não tem problema, né? Então, ele é impervius. Gostei, menino. Ele é impervius. Assim também não, né? É. Ele desceu, desceu o martelo. É. Ele é impervius com fogo. Deixa lá. Isso mesmo. Imune a fogo. Aqui, o eye stock é caule ocular. Caule ocular. É, ele tem caule ocular. Que é o olho de caramujo. Aquele olho que sai pra fora. Então, ele imita e mais um, Chieng. Rapaz, gente. Shapings. Shapings and free. Pelo amor de Deus. É isso aqui que eu vou mandar no chat aí. Rola de novo. Rola de novo. Rola de novo. Ah, já vê. Já foi curiosa. Pera aí. Deixa eu mandar aí pra você aqui. Pega o esterrado, copiar, colar. Shaping Shifting. Shaping Shifting. É Transmóforo. Ele é Transmóforo. Nossa, mano. Yes. Legal. Dois demais. E... Nossa. Pra terminar, rola aí, características. Características. Vou deixar pra Gael rolar as características. Rola as características. Só saiu um poder roubado pra ele aqui. Ah, deixa eu voltar aqui no negócio. Ah. Características. Pai, cadê o link da característica? Tá. Tá em cima. Tá uma coluna acima. Na direita. Na parte de cima da página. Pai. Ah, meu Deus. Não tô enxergando. Aqui, ó. Vou pegar. A direita. Esquerda e direita. Pronto, tá lá. Olha lá em cima. Característica dos monstros. Ó. Aí, o que que esse monstro é? Esse monstro é... Tiny. Ele é pequenininho? Não, deixa eu pegar outro. De quem? Ele é decadente. Ele é apodrecido. Apodrecido. Isso. O monstro é louco mesmo. Nossa senhora. Tô tentando imaginar aqui. Beleza. Vocês veem na entrada, assim, da chaga negra. Vocês veem várias pegadas no chão, né? Indicando pegadas de três pessoas. Três roucares. Gael, porque você é o mega rastreador. Você nota, né? Aquele pé de águia deles com as garras. Três roucares entraram. E as pegadas vão entrando lá pra dentro da chaga negra. Quando vocês entram na chaga negra, é super frio. É frio pra caramba. Tem aquelas ventanias, aquelas tempestades púrpuras. O chão é todo de cinza. Parece que vocês estão no meio do inferno. E na hora que vocês entram, vocês olham pra trás, assim, vocês só veem as brumas. Vocês não veem mais nada. Não veem mais nada fora da montanha. Só as brumas. Pra todo lado, explosões. Eu posso usar a minha luz da deusa? Pode. Pra iluminar o caminho? Pode usar. Pode usar a luz. Qual que é a luz da deusa? Como é que é? Emite aquele... É uma luz da deusa. A luz verde esmeralda. Que converte a minha cura pra dano de chi contra a energia abissal. Lembra que a gente criou? Sei, sei. Você vai, tipo... Meu cura é o verde esmeralda. Aí você é com a mão. Mas aonde que você vai botar isso? Na sua mão? É na mão. Onde apareceu a marca da deusa. Ah, sim. Pode ser. A marca da deusa acende e emite a luz verde esmeralda. A luz verde esmeralda. Beleza. Então, com essa luz, você consegue ver o chão. E você vê que o chão é todo de cinzas queimadas, de corpos queimados pra cima e pra baixo. Parece um chão de uma guerra e tal. E aí, na distante, a distância, bem no horizonte, que parece que ali dá uma certa ilusão de ótica. No horizonte, parece que não tem fim. Você vê algumas sombras voando no ar, assim. Alguns leviatãs bem distantes mesmo. Parece que eles estão bem distantes. E... Posso te perguntar uma coisa? Eu pensei aqui, mas não sei se você pode fazer isso. Que é uma novidade. O Gael pode fazer aquele negócio, assim, de encostar no... Porque o Griffon já tá morto. Mas ele pode encostar, assim, no Griffon e... E, tipo, saber as últimas visões, assim, do Griffon? Não, as últimas visões não. Mas você, como um rastreador e como um ranger muito fera, você analisa as garradas, aonde que foi o furo e tudo. E aí você sabe como é que foi o combate, como que o bicho matou, como que esse monstro matou, como é que é esse monstro. Entendeu? Você consegue pegar algumas coisas. Então, você vê que tem várias marcas, vários furos. E aí, você descobre, você vê como foi essa luta e como esse monstro luta. E agora descreve, fala pro Xieng como é que o monstro luta. E ganha um pão de experiência, porque você vai ter que inventar tudo. Sim. Peraí, deixa eu só... Você nota, uma coisa que você deduz é que... Uma coisa que você deduz é que... Uma coisa que você deduz é que... Esse monstro, ele parece que muda de formas. Ele muda de formas. Então, como foi o combate? Ele muda de formas, ele pode ficar alado ou não, né? Sim, ele muda de formas. Ele se transforma em várias coisas. Então, por exemplo... Eu vou te ajudar. Você vê marcas de tentáculos, ou seja, o que você conclui? Ele tem tentáculos. É. Você vê marcas de garras. Então, o que você conclui? Que ele tem garra. Que ele tem garra. Que ele virou um animal com garra. Ele virou um animal com garra. Mas ele tem tentáculo também. E tem partes queimadas. Parece que ele solta fogo também. Fogo. Que ele solta fogo. Então, a sua conclusão, ao você ver isso, que é uma criatura transmorfa. É uma criatura que se transforma. Porque não tem lógica nos ferimentos. Né? Aham. Entendeu? Pelo que você deduz. Pela sua especialidade. Aí você fala para o Xieng? Falo. Falo isso tudo para ele. Beleza. Show de bola. Nitro, o que você acha de criar um relógio nos gárgulas? Para poder... Esses gatos estão procurando a turma aí. Não, é beleza. Ah, mas eles vão demorar muito. Eles vão procurar dentro das cavernas aí. Até eles pensarem que a gente está do lado de fora. Vai ser muita coisa. É, verdade. Vou botar aqui, ó. Ó, olha os gárgulas gritando aí no fundo. Então, vou botar aqui uma lista de eventos. Esse aqui é dos gárgulas. Então, gárgulas sign. Gárgulas sign. Dois. Gárgulas... É, 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 voam para a vila Rokari. Três gárgulas. Rastreiam o cheiro deles. E quatro. Os gárgulas. Chegam onde eles estão. Beleza? Então, essa é uma... Minúcias de ameaça. Esse é o que eu estou usando. Beleza? Uhum. Quatro. Beleza. Então... Ainda está aqui. Out, shift, cinco. Yes. Beleza. É... Você descobre isso. Está aquele... Aquelas névoas todas, assim, ao seu redor. E tudo. E aí, de repente, vocês escutam uma voz de... Uma voz, assim, perrando. Crá, crá, crá. Parece ser uma voz feminina. Vinda de uma série de ruínas que vocês veem a Noroeste. Umas ruínas estranhas de formas insetoides. E lá de dentro, parece que tem um... Um... Alguns gritos, assim. Alguns gritos fortes. É tipo grito de socorro? Parece ser grito de socorro. Parece ser grito de socorro. Como o Shing tem aquele negócio de compaixão, da vida, assim. Grita pro Gael, assim. Vamos, Gael. E sai correndo. Beleza. E você, Gael? A Mel, eu vou, eu pego, chamo a Mel e nós vamos. Beleza. A gente vai voando, né? No Grifon. Vocês vão? A gente... Vamos. Se der pra ir, vamos. Beleza. Vocês entraram com os Grifons lá, né? Isso. Beleza. Os Grifons estão muito assustados. Eles tentam voar, assim, e tá muito difícil, porque dentro da Chaga Negra, os ventos são muito fortes, é extremamente frio. Mas vocês chegam até essas ruínas de formatos incetóides e tudo. E o grito feminino vem das profundezas dessas ruínas. É um grito... Um grito de socorro, assim. Vocês vão entrar lá dentro? Eu vou iluminar o caminho. Tem o primeiro andar, ele tem um fundo, ele tem um buraco, e nesse buraco mostra que tem uma câmera no fundo. Mas vocês não veem nenhum tipo de escada por aí. E os gritos estão falando dessa câmera, nesse buraco. Tem alguma pedra ali, próximo ali? Deve ter, com certeza, uma pedra ali próximo. Tem. Tem uma pedra. Eu vou pegar a pedra e vou soltar, pra escutar quanto tempo demora pra ela bater no chão. Ah, leva mais ou menos uns 3 metros só. Não é muito alto. Ah, então dá pra pular. Dá pra pular. Eu falo mais ou menos assim pro Gael, assim, Gael, deve ter mais ou menos uns 3 metros de altura. Você consegue pular? Com a Silvia. Eu pulo ali sem problema nenhum, né? Um monge, né? Um monge, né? Um monge acrobato. E desço, iluminando com a minha luz ali, né? Descendo com a minha luz da deusa ali, pra criar uma iluminação. Se Gael tiver alguma dificuldade, eu tento até ajudar na hora da descida ali, ela ali e tal. Pra ele, né? E tal. Hum, beleza. Vocês descem lá embaixo e vocês veem debaixo de um... Com a perna presa de umas pedras, vocês veem, vocês encontram a Cracóvia. A Cracóvia tá presa debaixo, com a perna presa em umas pedras. Ao redor dela, você vê, vocês veem os dois Halkari guerreiros dos Penas Sagradas. Eles estão mortos e, assim, destroçados. Os corpos estão destroçados e parece que alguma coisa se alimentou dos dois, né? E ela tá assim. Quando ela vê vocês, ela não reconhece, né? De cara o Gael. E ela vira assim, me soltem, soltem minha perna. Antes que eles voltem. Antes que eles voltem. Eu vou correr, vou me aproximar e vou tentar curar ela. Usar energia ali. É, a perna dela tá presa, né? Ah, tá presa ainda? Então... Isso. Eu vou chamar a Mel... É, eu não sei se... Quer tentar? Bom, vamos todo mundo junto. Eu, você e a Mel. Eu, o Gael e a Mel, vamos tirar a pedra ali. Ah, beleza. Vocês usando a... A Mel dá umas batidas assim, ela já escava, né? Porque tem chugo, tem amanha. E aí tira rapidamente as pedras até soltar a Cracóvia, né? A Rainha Cracóvia é uma rocari de pernas de cor branca, né? E ela tem várias cicatrizes assim, ela é bem forte. E ela tá vestindo assim, ela tem uma armadura feita de couro, né? No corpo dela e tal. Ela usa uma espécie de saia, tipo de gladiador. E a perna que tava dentro da pedra, tá toda amassada. Tá assim, tá meio quebrada assim pro lado. Parece que ela quebrou. Ela não consegue se mover. Ela não consegue se mover. Eu vou pedir pra ela ter calma que eu vou curá-la. E em uma das mãos ela tem uma araque que brilha. A araque dela é uma araque especial, tem o cabo todo bonito, todo desenhado com o dragão no cabo. E a araque dela brilha com uma luz esmeralda, tipo a espada do Gael. E a mesma luz esmeralda que eu imito também? É a mesma luz, a mesma luz. Eu vou encostar na perna dela. Vou me concentrar e vou rolar a cura aí. Vamos nós. Eita, 10! Beleza, beleza. Lembrando que eu tenho uma habilidade nova. Eu peguei restauração. Eu utilizo meu próprio valor de PV pra cura. Então eu cuidaria 6 aí no mínimo. Tá. Aí, no caso aqui, você cura todos os ferimentos leves e você cura o ferimento grave. Ela tava com dois ferimentos graves. Aí você consegue curar os dois ferimentos graves dela, que era a torção e a fratura. Tanto a torção do tendão quanto a fratura da perna direita dela. Aí você coloca a mão assim e se conserta. Ela olha assim. Nossa, você é mais poderoso do que os nossos xamãs, mas não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas foi a grande águia que trouxe você até aqui. Ah, não. A adaga dela, o araque dela brilha de prata, brilha prateado, não é... É a luz da águia. É a magia primordial. É a luz da águia. Eu falo assim, o asa sombria não conseguiu me matar por causa da minha araque aqui. Sim. Aí o Gael vai falar assim com ela, Rainha Cracóvia, você já tá sentindo dor ainda? Como é que você tá? Eu estou ainda, estou assim, sentindo dor, mas eu já consigo. O mais importante é minhas asas. Minhas asas não estão danificadas, então... Aí ela bate as asas, assim, a perna dela tá meio quebrada, tá assim, dolorida, tá inchada, né? Ele curou, fechou os tendões, mas não fica 100%, né? Não, é porque o Gael pode passar um analgésico pra ela. Ele tem uns pozinhos, assim. Ah, sim, ela tá com muita dor, porque tá toda cheia de arranhões e tal. É, curou, mas não tirou a dor, né? Aí ele tira lá dos saquinhos, lá, e passa pra ela. Beleza, ela toma, assim, agradece, fala assim, Gael, eu acho que eu te... Ô, Gael, nossa, tem tantos anos, tantos anos. Que incrível, tem muito tempo. Sim, é... Mas que coisa a gente se reencontrar aqui nessa situação. Exatamente, como é que você soube que eu estava aqui? Nós viemos de uma missão, eu estava te procurando, nós subimos, esse aqui é o meu amigo Chiang, essa aqui é a minha fechuga mel, e a gente estava precisando conversar com você. Nós fomos lá na montanha... Na que chamou? Na tribo. Na tribo, na sua tribo lá. E você não estava, quem estava era o seu substituto, né? O... O Turoque. O Turoque. Turoque que disse que você tinha vindo pra cá tentar... É... Dar um fim, né? Na asa sombria. Na asa sombria, é assim. Mas Turoque me traiu. Turoque me julgou numa armadilha. Ah, então ele sabia que... Não é uma asa sombria. Não é uma asa sombria. É um... Demônio... Dos seis infernos do Limear... Que veio até aqui... E abriu essa chaga negra. Ele fez um pacto com o demônio. Só que ele agora... Eu consegui feri-lo, e ele não está aqui no momento. Nós temos pouco tempo pra fugir daqui. E eu me vingar daquele... Daquele traidor. Mas era... Eu devia ter que esperar aquele patife. Eu devia estar esperando. Porque os bicos ferozes não são... De... De confiança. Eu notei que ele estava meio agressivo, assim mesmo. Estava bem... Rainha, vamos tirá-la daqui sem demora. Vamos. Vamos sair desse local. Eu... Três metros dá pra fazer. Eu posso correr pela parede? Mas cuidado, senão... Esse... Esse demônio... Ele chama... Vou levar o nome de demônio bem legal, assim. Belremu. Tem um demônio bem legal, então. Tem um demônio no Generator. Tem. Tem um demônio no Generator. Rola aí. Tem. Chega no... Nossa, é bem difícil. Esse aqui de... Ah... Pegou? Eu não sei pronunciar. Sagmoth. Sagmoth. Para. Sagmoth. Sagmoth. Sag... Isarath. Isarath é mais forte. Isarath é legal, gostei, hein? Isarath. Isarath. Então, esse é o demônio Isarath. Nó. Será que vocês vão conseguir sair antes do demônio Isarath pegar vocês? Vamos. A deusa das três fatos vai abençoar a gente. Isso. Beleza. Vocês estão saindo. Vocês saem desse templo e vão em direção à saída da Chaga Negra. Porém, a Chaga Negra é muito difícil. A orientação... Vocês não sabem se estão indo para o norte. Estão indo para o sul. Estão indo para o leste. Estão indo para o oeste. Vocês não sabem direito para onde vocês vão. Né? Mas a Rainha Cracóvia, ela levanta o araque dela e fala assim... Me sigam que a minha... A minha... Meu araque... Que se chama... Que se chama... Araque da Grande Águia. Estou sem negócio, então fica assim. Garra prateada. Ah, isso. Garra prateada. Minha araque. A garra prateada. Olha. Ó, a garra prateada. A garra prateada vai indicar o caminho. Aí ela levanta a garra prateada e dá aquele brilho, assim, indicando para frente, né? E aí vocês vão caminhando. Vão caminhando. Shadow of Colossus aí, hein? É, Shadow of Colossus. Referência... Vocês notam uma figura, uma nóide, começando a seguir vocês. E a figura tem asas, assim. Tá tudo escuro, tudo muito, porque é muita neblina, muita explosão, assim, cinzas de mortos. Mas atrás de vocês, vocês começam a sentir que vocês estão sendo seguidos de uma figura que a silhueta dela, assim, tem duas asas, ele tá batendo, tá vindo rapidão. E aí, o que vocês vão fazer? Dá tempo de fazer uma emboscada, parar, esperar e atacar. Dá, então você vai fazer uma emboscada, você tem que combinar com o Xieng. Vou falar, é, porque o Gao tá percebendo bastante, né? Aham. Aí o Gao vai falar com o Xieng. Eu acho que a gente tá sendo seguido. Acho melhor a gente ver o que que é. Vamos dar uma parada aqui. E vamos. Não, a Krakow vai falar assim, não, vamos continuar, vocês não podem deixar, a Isarath é muito perigoso. Vocês não vão, vocês não vão dar conta dele. Vamos, vamos seguindo. Gael sabe o que é o demônio? Não, né? Ele sabe que é uma coisa... Ela explica pra você, ela contou que o Turok fez um pacto com o demônio, o Isarath, pra que ele executasse a rainha. Gael, vamos fazer o seguinte, Gael. Vamos continuar. Se ele se aproximar muito, eu seguro, eu fico pra trás, seguro ele, enquanto você tira a rainha daqui de dentro. Vamos continuar, vamos apertar o passo. Não, vamos deixar você pra trás. Não, Gael, você leva a rainha em segurança. Vamos continuar. Qualquer coisa, eu fico pra trás e luto com ele e vocês continuam. Vamos, aí a gente aperta o passo. Vamos apertar o passo. E vai correndo. Pra frente. Beleza. A gente tá com os grifos, né? É, a gente tá com o grifo. Vocês estão voando nos grifos. Vocês estão voando nos grifos. Essa figura, o Isarath, tá vindo atrás de vocês voando também. Tá, ok, ok. Vocês só dão uma parada nos grifos e o bicho tá vindo, assim. Vocês veem só a silhueta, assim, o bicho tá vindo. Aham. Vamos acelerar, vamos acelerar. Vamos acelerar, beleza. Então, vamos ver, o Gael tá indo na frente, junto com a Krakow, ela também vai voando, assim, e você vai voando mais atrás? Isso, vou voando mais atrás, uns dois metros mais atrás deles, mais ou menos, assim, tipo retaguarda, né? Você tá com a Mel? Ah, eu e a Mel, pode ser. Pode ser eu e a Mel. Beleza. E aí, quando o Gael e a Krakow estão saindo da chaga negra, vocês estão saindo da chaga negra, a coisa, o cara lá, o preguete, essa figura, ela sai voando, ela sai voando pra cima do Xieng, pra cima do Xieng. E aí, Xieng, o que você faz? Eu vou... Vou jogar a luz na cara dela, que ela provavelmente deve ser uma criatura das sombras, não gosta muito da luz, né? Beleza. Eu vou apontar a luz pro tipo tentando cegar ela, né? E vou tentar, como eu não sei manobrar muito bem o grifo, né? Vamos levar em consideração isso. Vou tentar jogar o grifo meio de lado e apontando a luz pra tentar dar uma cegada nela, né? Como tem muito escuro. Você vê que a figura, a figura tá toda coberta por uma espécie de uma névoa negra. Assim, você só vê uma névoa negra. Ela tem asas, mão, garras em lugar de mão, pernas. Tá coberta com a névoa negra, tá? E aí, você lança a luz. Você lança a luz na hora que ela cai em cima de você, assim, entendeu? Ela tá vindo lá. Você lança a luz nela. A luz bate na névoa negra. Abre a névoa negra. Você vê o rosto... Do demônio Zarate. Eita. E é o rosto da rainha Cracóvia! E aí, nessa mesma hora, a rainha Cracóvia que tá do lado do Gael, o olho dela sai assim, ó, pra cima. Os pelos negros vão saindo do corpo dela, assim. O olho fica multifacetado. Multifacetado. Ela vira pro Gael. Apodrecida. Apodrecida. Você vê que ela toda... O rosto é todo apodrecido, assim. Entendeu? Parece uma coisa meio bestial. Uma mistura de gorila com orangotango, assim. Com as dentes bem grandões. E com esse olho de stalk, assim, de caramujo. Com os pelos negros. E o corpo meio assim. E só que ao redor do corpo dela tem uma névoa preta. Né? Na mesma hora que sai a névoa lá da verdadeira rainha Cracóvia, a névoa volta pra ele. A névoa volta pra ele. E vira uns tentáculos. Parte da névoa é tentáculo. Parte da névoa é umas bocas pretas que faz assim. E aí ele parte pra cima. Ele pega o Gael desprevenido. Desprevenido. O que que você vai fazer Gael? Nossa. Desprevenido não dá pra fazer nada? Eu vou ficar parado. Não, não, não. É desprevenido, mas você tem uma reação. Você pode encontrar. Esquivar. Se jogar pra trás. Entendeu? É, eu vou esquivar. Eu vou esquivar. Beleza. Você vai esquivar. Pode já atacar? Você tá no seu... Porque ela tava voando, né? Você tá no seu grifon. Então você vai puxar o seu grifon pro lado. Essa é uma batalha aérea, hein, gente? Atrás do seu grifon tá a Mel. Lembra que tá a Mel. A Mel pode cair no chão. A Mel não tá com o Scheng? Não, a Mel tá comigo. Ah, a Mel tá com o Scheng. Então beleza. Eu não tava com a Cracóvia? A Cracóvia tava voando do seu lado. Pois é, então o que que... Então eu tava voando do lado. Isso. A Cracóvia tava voando do seu lado. Vocês estavam quase saindo. Você vira pra trás porque o Scheng berrou. Nossa, o bicho tá vindo. Você vira pra trás. Então eu tô sozinha. Ah, tá. Porque eu achava que eu tava com alguém no grifon. A Mel podia ter ficado. Você tá sozinha no grifon. Ah. Você tá sozinha no grifon. Voando, quase saindo da Chaga Negra. E do seu lado tá o demônio Isarate. O que era a Rainha Cracóvia. Ele se revelou e se transformou no demônio Isarate. Que é uma espécie de orangotango com olho de caramujo pelos negros. Garras nas mãos, nos pés. Asas de morcego. Enorme. Ele voa com um jeito meio apodrecido. Uns verme ficam caindo do corpo dele. E ele tem essa magia estranha, essa neblina negra que fica ao redor dele. Na hora que... Então pra eu atacar eu não tenho... Eu não dá pra ir com a daga. Com o verdice, com a espada, né? Tem que ser com flecha. Tem que ser com flecha. Você pode afastar com o grifon, pegar. Agora você tem multi-attack. Você pode dar uma saravada de flecha nele. Enquanto ele tenta te pegar. Então eu vou fazer isso. Então eu vou afastar com o grifon, pegar as flechas e atacar. E quantas flechas vai atacar nele? Você tem multi-attack. Todas que eu posso... Qual que é o máximo? Você pode atirar até seis flechas. De uma só vez, assim. Seis. Vou mandar seis. Beleza. Então rola... Isso aí vai ser combater a distância. E eu vou botar isso tudo no combater a distância. Então se você rolar dez, tá? O nível de dificuldade é difícil. O nível de efeito é padrão. Se você rolar dez, você consegue fazer exatamente o que você falou. E taca seis flechas no peito do demônio Zarat. Se você atirar sete ou nove. O demônio Zarat conseguiu... Se tirar sete ou nove, conseguiu ferir o seu grifon. Que ele vai berrar de dor. E aí... O seu grifon... Ele tem vitalidade... Quatro. Cinco. E aí o Zarat vai bater no grifon, vai tirar dois. Dois de dano. Tá? E... Caso você tire seis, o Zarat vai degolar o seu grifon com aquela névoa. A névoa vai cortar a cabeça do seu grifon. E você vai cair com o grifo e tudo lá no chão. Tomando dois de dano. Ok? Tá. Então manda braço. Rola com destreza. É isso? Vamos lá. Ozi. Já. Ozi! Yes! Eita! Então você taca... Você taca cinco flechas... Cinco? Cinco flechas no demônio Zarat. E ele para assim, né? Vê aquelas flechas assim... Ele sente aquela dor assim e ele pega as flechas e arranca as flechas todas. Né? E lá de dentro sai um líquido esbranquiçado assim do peito dele. Aí ele chega e fala assim... Dentro da chaga negra, eu sou invencível! E ele voa lá na sua direção. Enquanto isso, Chiang, o que você vai fazer? Eu vi a rainha? Você viu a rainha? A rainha, ela agarra você assim. Ela agarra você assim. Finalmente! Não estou sendo mais controlada por aquela névoa negra. Essa criatura é muito sádica. Ela estava querendo me fazer sofrer. Na hora que ela olha, quando ela fala isso para mim, eu falo... Meu Deus! O Gael estava com a criatura. Estava com você, mas... Meio que bate um... Pã! Sei, você fica meio atônito, né? Aí ela olha assim... Segurei a rainha assim... Vamos! Aí voa e manda o grifo ir. Continua indo para a mesma direção. Beleza, ela vai. Você vê que ela está bem enfraquecida assim. Ela está com as covas. Parece que a criatura estava torturando ela e sugando a energia vital dela. Eu consigo tentar... Posso tentar curar ela ali, não posso? Pode, pode tentar. Mas aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pontos de reserva, pontos de X. Todo dia de manhã, anota aí naquele ponto de reserva, você tem seis pontos de X. Beleza. Toda vez que você fizer uma cura, você gasta um desses pontos de X. Show de bola. Então foi menos um ainda pouco. Quanto maior a cura, assim, um ponto de X, um ponto de X para cada... Porque são seis ferimentos. Então, para equilibrar, um ponto de X cura dois ferimentos. Entendeu? Dois pontos de X cura quatro, que já é o suficiente para levantar alguém. Então deixa assim, é um para dois. Vamos lá. Aí nesse caso não precisa rolar. É só você marcar o ponto de X que aí vai. Agora que eu tirei um 13, então... Eita. Foi dois. Não, beleza. Agora que foi um 13. Então, isso, você tirou... Você ficou com escudo de proteção. Não, então vamos manter o rolamento. Manter rolar o seu X. Aí no caso de seis, você gasta o X e não cura nada. Beleza. Aí fica um risco bem sob controle. Então, joia, você marcou 13. Você passou até parte do seu X para ela. E você vê ela até assim... É... Até ela... Até arregala o olho, sim. Ela sente o coração acelerado. Então ela está pronta, pronta para a porrada. E aí? O que você vai fazer? Bom, Caim, precisamos ajudar o Gael. O Gael está lá fora com esse monstro. Isso. E o monstro agora é de você, Antônio. Você vai controlar o monstro. Me fala o que você quiser fazer com o monstro. Aí vai. Isso é uma coisa que eu ia colocar lá no 2016 World. Quando o jogador estiver fora, ele controla os antagonistas. Eu vou botar isso na regra também. Porque aí é bom, porque aí fica todo mundo engajado. É, eu tinha dado essa sugestão, mas aí o PH destruiu o meu background. O PH pegou em cinco segundos e evaporou, meu velho, gravitou. Dou demais. O poder, filho do meu. É, esse monstro, para eu me ligar aqui, é aquele monstro que... É esse aqui, o olho de caramônia, peso nos motos, ele é transmorfo. E ele é pequeno. Não, ele é apodrecido. Ele fica como ter uns vermes caindo dele. Então, na hora, eu vou falar quando você foge. Deixa eu só... Tá, mas eu tô ligado no monstro, beleza. Ligado. Exatamente. Aí, Gael, o monstro tá vindo pra cima de você. O que você faz? Uai, eu vou ter que sair da chaga, né? Eu tô vendo onde que o Xeng tá. Eu tô localizando ele assim ou não? Você já tá fora da chaga já. Ah, eu já saí. Não, não, não. Ela tá perto da fronteira. Ela tá uns 10 metros de fora da chaga. E o monstro falou que não acontece nada dentro da chaga. Não adiantou nada, né? É, com ele ele é impossível de ser vencido dentro da chaga. Isso que ele disse. Ele pode estar mentindo, né? Uai, mas ele tirou... Ele não levou dano, né? Não levou. Mas o que você vai fazer? Ele tá voando na sua direção. Então, eu vou voar pra atrair ele atrás de mim e ver se o Xeng tira a Krakowila lá da chaga. Eles já estão na chaga ainda, né? Isso. Beleza. E você vai voar pra atrair ele atrás de você? E pra onde você vai? Você vai pra saindo da chaga? É, pra saindo da chaga. Tá ok. Então, rola destreza. Se você tirar 10, você consegue fazer isso. Se você tirar 10 ou mais, você consegue sair fora da chaga e o Isarate, ele vai atrás de você. Se você tirar 7 e 9, você atrai o Isarate, mas como dentro da chaga é muito desorientante, você não consegue sair da chaga. Você até fica mais longe da beirada da chaga com 7 e 9, mas você atrai ele. Com 6, ele te alcança. Ele te alcança e vai fazer alguma coisa e aí o Antônio me fala... Não sei, isso. O que ele vai fazer, Antônio? Vai tirar o Gael do Grifon? O que você acha? Opa! Como, na verdade... Tô aqui, tô aqui. Como ele tem essa questão de apodrecer, pra mim vai apodrecer o Grifon pra poder cair tudo junto. Ah, jóia. O Grifon tá voando? Não tá? Tá. Tem que ir, vai, tipo assim, pra apodrecer as asas do Grifon. Apodrecer as asas do Grifon. É, porque aí o Grifon não tem como voar e o caixão vai na preta. Ótimo, perfeito. Então rola lá, Gael. Ó, nada pessoal aí, Galinha. Meu Deus! Ciclo! Ah, apodreceu tudo. Nada pessoal, hein? Não, mas aqui é tudo consentimento. Consentimento. Então não tem problema. Você agarrou isso? As asas do Grifon apodrecer, o Grifon dá um grito de desespero e você cai com o Grifon em cima de uma montanha de ossos, de orques, goblins e humanos. É tudo da época da Grande Guerra. Porque vocês estão meio no inferno, assim, né? Cai assim lá dentro, assim, e o Isarate fala algo. O que ele fala, Antônio? Isarate diz... hoje vocês irão apodrecer. Até os ossos. Até os ossos. Beleza. E aí ele... E o que ele faz? Ele desce pra finalizar. Ele desce pra finalizar? Isso, exatamente. Desce pra finalizar. Beleza. Só que ele é sádico também. Então eu acho que ele vai querer... Ele é sádico também. Ele vai prender o Gael pra sugar a vida do Gael. Que é derrotar o Gael, prender e sugar a vida. Então de repente vai apodrecer só o suficiente pra poder não conseguir fugir. De repente apodrecer as pernas, alguma coisa assim. E fica lá jogado lá. E fica lá se alimentando. É assim que ele se alimenta. Sinistro, hein? Bravo, brabo. O Gael perde ponto de ferimento? Não, não. Coloquei 22. Porque você caiu numa montanha de ossos. E os ossos amorteceram a sua queda. O terceiro da sua queda. Mas o seu grifo foi pro saco. Agora não sei como é que vocês vão voltar porque vocês estão no morro, no alto da montanha. E aí tem que arrumar um jeito de carregar o Gael pra lá. Porque o Gael, pelo menos, até agora ainda não voa, né? Nem a Mel. A Mel tá lá com a Chegg. Beleza. Então, você só tem mais o Grifo, hein? Esse Grifo não pode morrer, não. Os ossos ficam isolados aí. Enquanto isso, Chegg. Caso o Grifo morreu ou só... Não, o Grifo não morreu, né? Ele só protegeu as asas dele, só. O meu morreu. Não veio assim tão facilmente. Não, não. Ele não morreu. Ele tá agonizando e não consegue voar mais. Ele tá agonizando. Tá derrando lá embaixo. Isso aí nada que um 13 no teste do ponto de destino resolva. Beleza. Manda a brasa, Chegg. O que você vai fazer? Não, vão. Tô mandando atrás do Gael. A gente viu o Gael caindo, então. Isso. Eu vou descer pra ajudar o Gael. Não, não, não. É, você viu o Gael caindo. Então, vocês vão pra lá pra ajudar o Gael? Vou. Vou descer pra ajudar o Gael. Beleza. E... Você, tá você e a... Como é que ela chama? Cracóvia. Tá você e a Cracóvia. Vocês têm alguma estratégia? Porque na hora que o demônio Zara... O demônio Zarat. Antônio, o demônio Zarat. Você tá vendo... O demônio Zarat. Isso. Você tá vendo a Cracóvia, a sua antiga vítima, e o... O Chiang vindo pra poder acudir o... O Gael que caiu lá no chão. O que você vai fazer? Eu tenho uma estratégia. Ele vai em direção a eles porque ele quer agora ele utilizar. Ele quer apodrecer as pernas de Gael e de... Cracóvia é a antiga inimiga dele, né? Tá aliada aos dois. Isso. O Cracóvia foi a... O Cracóvia é o alvo dele. Ele fez um pacto. Ele fez um pacto exatamente que nem a Cracóvia disse. Ele fez um pacto com o... com o Turok, Bico Feroz, pra poder matar a Cracóvia. E... O Turok vendeu a alma pra ele pra poder matar a Cracóvia e o Turok virar o líder. Quando o Turok morrer, vai virar escravo dele. Pro resto, pra sempre. Né? Então ele... Então ele tá vindo na minha direção. Dos três. Dos três. Dos três. Exatamente. Isso. De você, da Mel e da Cracóvia. Como a luz da deusa tá ativada em mim... O que que eu vou fazer? Eu tenho aquele movimento de restauração. Que eu uso todo... Eu uso o mesmo equivalente do meu valor de cura pra poder curar. Eu vou pular em direção a criatura. Vou encostar minhas duas mãos nelas e vou... Como ela agora tá com uma aparência putrefada, vou usar a energia positiva da cura nela. Ah! Literalmente, eu vou jogar todo o poder da deusa nela. Literalmente, eu vou... Beleza. Cada ponto de chi que você gastar, a gente vai fazer o movimento, mas cada ponto de chi vai causar dois de dano nele. Tá? Então. Eu tenho seis ainda, eu vou gastar quatro pontos de chi. Nossa senhora! Aí você... Você dilacera ele, mas você fica... Você... Só depois do dia seguinte, depois de uma meditação e tal, você recupera os seus pontos de chi. A gente também... Eu tô fazendo isso nos outros jogos, a gente também faz uma rolagem pra ver que você recupera todos os pontos de chi ou metade ou só um terço. Tá? Cheio de bala. Cheio de bala. Então manda brasa. É... Não, pera. É... Beleza. Se você tirar dez, você encosta e destrói o Isarate de uma só vez. Porque ele não tava esperando um clérigo da deusa entrar dentro de uma chaga negra. Não tava esperando. Então ele não fez nenhuma magia. Ele vai explodir e voltar pro plano dele, né? Mas aí o Isarate vai ficar mordido com você. Vai ficar muito mordido. Vai ficar muito pedaguito. É... Eu quero gastar um pontinho de estresse pra facilitar a vida na hora de fazer isso. Vai dar mais um. Beleza. Então, porque é uma situação estressante, difícil pra caramba. Você tá estressado e tal. Né? O efeito vai ser muito bom. Ele vem, eu vou correndo na direção dele. Beleza. Deixa eu falar o 7-9. Calma, vamos ver o 7-9. O que vai ser o 7-9? Vocês podem dar sugestão, Antônio. Pode dar sugestão. Érica. Eu consigo, mas vai ter alguma coisa, né? 7-9... Qual é o preço? Ele consegue. 7-9... É, só que ao mesmo tempo ele... ele tem os braços apodrecidos. Isso, exatamente. Ele fica com a debilidade fraco. E aí vai ter que tirar. E a sua magia não tira, tá? Essa... Isso é uma limitação... É uma limitação interessante pra gerar mais coisas. Você vai precisar de ajuda pra curar esses braços. É. A sua magia... Pra poder engatilhar. Não consegue tirar a debilidade sua. Entendeu? Você tira dos outros, mas não tira a sua. Você vai precisar de ajuda. Né? Então isso. Aí os seus braços ficam apodrecidos. Você consegue estourar, mas ele também consegue te afetar com a magia dele. E se tirar seis, ele vai botar a mão na sua cabeça e te envelhecer. Você vai ficar um velhinho de setenta e dois anos. Depois a gente vê o que que acontece. Mas você vai ficar um velhinho assim e aí vai falar assim, fraco demais. Jogar pro lado e... E a deusa, de repente, temporariamente se afasta dele. Temporariamente, talvez. É, né? Temporariamente. Mas... É, temporariamente. Temporariamente. Temporariamente se afasta. Tá? Porque é muito arriscado. Esse é o nível de dificuldade, né? Do 216 World é isso. Você vai fazer uma coisa sensacional que é matar, destruir, né? Mandar o demônio numa cena só. O risco tem que ser alto também, né? Né, Pedrão? Vamos lá. O risco tem que ser altíssimo. Então o risco, ele vai te... Você vai ficar um velhinho de setenta e dois anos. Né? Bem enfaquecido. Xenos dados. Beleza. Manda braço. Xenos dados. Se bem que setenta e dois anos hoje tá zerado. 92 anos. Tá zerado, é. 92. Conheço o coroa de 92 que acorda mais cedo que eu todo dia e ainda arrega o jardim. É, isso é doido. Tá mais disposição que eu. Vamos nós, hein? Então vamos lá. Eita! Yes! Então narra. Narre o que é que aconteceu. Tieng desceu pra Cudi Gael. Ele pula do grifo quando ele chega numa certa altura e ele vê que aquele... Aquela criatura vem descendo num rasante, num bom rasante. Ele só pede a deusa que o ajude, né? Que o empreste suas forças e corre em direção ao monstro. Pula quase como um abraço. Né? Literalmente ele encosta na criatura, no rosto da criatura e solta todo o poder da deusa que ele reteve ali durante esses dias ali e dá-lhe aquela bela explosão verde. Aí o demônio... Explode, marca ponto de experiência pra você. Gael, também marca um ponto, né? Você tirou um seis. Se destruíram. Marca um ponto de experiência, Gael. Na hora que destrói, na hora que destrói ele, ele volta assim e vocês veem que as névoas, as brumas, elas começam a ficar meio irritadas, assim, brilhando com muita força. Vocês veem outras silhuetas começando a aparecer. Parece que a confusão que vocês fizeram atraiu os outros demônios que estão aí na área. Né? Ainda mais uma explosão da luz da deusa, porque os demônios, eles são, ao mesmo tempo, temem como eles são fascinados, né? Com a luz da deusa. Vocês começam a ver outras criaturas mais horrendas ainda. O mando de Cronenbergs, assim, com tentáculos, com a boca, com um monte de galho, assim, com frutos, como se fosse com rostos de frutas. Começa a levantar das ruínas, do chão, daquele negócio de tudo queimado e começar a caminhar, alguns voando, alguns flutuando no ar, assim, na direção onde vocês estão. Faltava só uns 10 metros pra gente sair dali, né? Isso, exatamente. Exatamente. É, o que fala pra cá é o Suba no Grifo que está bom e vá que eu vou correndo daqui até lá. Ah, você vai fazendo o salto... Vou fazer aquela acrobacia que eu fico mais veloz e sagaz. Então, beleza. Vocês vão voando e já começa a aparecer tudo quanto é demônio de esquisito, estranho, assim, atacando vocês. E aí, assim, nessa fuga, você... Estou imaginando vocês vão cortando e matando. São demônios menores. Vocês vão cortando e matando demônios menores até chegar à saída, tá? Então, vai ser uma rolagem de destreza que é a rolagem básica que a gente usa pra escapar de uma situação difícil, movimento, escapar de uma situação difícil e tirou 10, vocês saíram numa nais, se tirou, te saíram, aí vocês descrevem o que vocês fizeram pra sair, o que aconteceu pra vocês saírem. Se tirar 7,9, você sofre algum ferimento, vai ser um ferimento leve, um ou dois ferimentos leves, aí vocês explicam por que que tiraram esse ferimento leve. E se tirar 6, se tirar 6, ficou pra trás e aí alguém tem que ajudar porque um dos demônios, vocês vão explicar que demônio que foi que te agarrou, tá lá querendo devorar, aí vocês vão ter que vencer esse demônio e aí vencendo, você sai da chaga neve, beleza? Tá, beleza. Bem rapidinho. Vamos lá então. É, vamos nós. Rola 9. 9. Então, Gael, o que aconteceu nessa sua fuga? Você tá no... Gael pulou. Ah, vou falar. Pulou lá no Griffon com a Mel, tava meio que ela tava meio desequilibrada, assim, aí o Griffon, ele subiu, mas depois desceu e nessa descida, assim, deu uma, sei lá, um demônio atacou, assim, o Gael? Isso, um demônio, um demônio das sombras, assim, com asas e com uma foice, uma foice. Ele atacou o Gael, cortou o Gael aonde? No braço. Cortou no braço, Cíntio. E aí, o que que a Mel fez com esse demônio que tava atrás do oceano? Deu uma mordida. Deu uma mordida. Arrancou o pedaço da cabeça dele? Beleza, aí ele explode, assim, volta pro, volta pros seis infernos, e aí, vocês conseguem sair da chaga negra. Consegue. E você, Chiang? Como é que foi? Vamos, vamos, vamos nós. Tirei onze, facilmente, Chiang, em suas habilidades, correndo, foi só adivinhando, eles são muito lentos, estão muito lentos, eu tô muito acelerado, tô na adrenalina, você foi matando no meio do caminho, né? Foi, usando um puro de pedra, parava na minha frente, passava, aquele pulo, o cara correndo daquele soco, um pulo, aí cai, rolando no chão, aí dá mais uma cambalhota, desvia, sabe aquele salque, bem filme de Kung Fu mesmo? Sim. Quase um Bruce Lee. Conseguiu sair ali facilmente, sem grandes dificuldades. Beleza, quando vocês saem lá fora, ou pra onde vocês vão? Vocês conversam com a Cracóvia, perguntam alguma coisa? É, vamos conversar, vamos conversar com a Cracóvia, né? Aí vocês estão voando assim, a Cracóvia tá assim, ela tá pensativa e tudo, e ela pensa assim, eu não posso voltar pra Vila Roucária, assim, porque o Turok, Mico Feroz, ele deve estar preparando alguma coisa pra mim. A gente vai voltar, nós temos que voltar pra Vila, nós precisamos pegar a Lágrima da Deusa, nós temos que acabar com esse mal, aí. Beleza, então aí vocês voltam lá pra ilha, pra Vila Roucária, né, e, mas no meio do caminho, antes de ir pra Vila Roucária, vocês veem distantes um grupo de três gárgulas, e elas vêm, elas estão voando e vindo na direção de vocês. Vem no pau, assim, e, só que elas estão meio distantes, vocês têm a chance, porque elas ainda não chegaram até vocês, vocês têm a chance de tentar escapar delas, ou não. A rainha, a Rocari, a rainha, é, Cracóvia, ela fala assim, nossa, só isso que eu, eu, só, era só isso que faltava, é, era só isso que faltava, gárgulas, gárgulas de gargulina, ai. Tem alguma floresta ali embaixo, ou só, ou é só descampado? Não, vocês estão no, bem no alto, vocês estão no alto das montanhas, das montanhas douradas, tem nuvem, assim, a floresta está a uns dois mil metros do chão. Será que a gente conseguiria despistar eles nas nuvens? Mergulhando nas nuvens? Pode, vocês podem, pode sim, pode despistar. Vamos mudar, vamos mudar essa ideia, então, Gael, a Cracóvia, vamos nas nuvens, vamos tentar despistá-los, passar desapercebidos. Beleza, a Cracóvia, ela faz isso tranquilo, o Gael vai ter que rolar um teste de destreza. Gael, você rola a sua destreza, se tirar 10 ou mais, vocês conseguem escapar, se tirar 7 ou 9, uma das gárgulas vai conseguir, vai dar uma descida e conseguir chegar até Gael, aí começa um combate, ou se tirar 6, as 3 gárgulas acompanham, elas preveem o movimento de vocês e chegam até onde vocês aí inicia um combate. Tá? Tá. Manda braço. 13! Yes! Passamos, tá percebido. Beleza. Vocês conseguem despistar, escapar das gárgulas e chegam na Vila Rolcari. Chega na Vila Rolcari, os Rolcari se reúnem ao redor, eles celebram que a Cracóvia tá viva e tudo, menos o Turoc Bico Feroz e os seus guerreiros Bico Feroz. Mesmo assim, o Turoc se aproxima, nossa líder, chefe Cracóvia, fico feliz que você tenha chegado, você conseguiu destruir o Asa Sombria? Aí a Cracóvia só olha pra ele assim, vira, vira pro, aquele que a gente conheceu, o, vira pro Nisaeno, fala assim, Nisaeno, prenda este traidor. Aí o Nisaeno não sabe nada, não tá entendendo nada, assim, como assim, como assim? Ele fez um pacto com o Nisaeno. Não, Nisaeno não, é outro aí. É outro, Nisaeno não. Nisaeno é o ex-marido dela. Ah, é, desculpa, 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 Podéfis, Podéfis. Podéfis, Podéfis. Oh, desculpa, é porque eu amo muito meu marido, meu ex-marido que eu perdi pra gargolina. Desculpe, Podéfis, Podéfis, prenda este traidor. Como assim? Ele não é traidor, os outros picos ferozes começam a reclamar. Não, não, o que é isso? Ninguém toca no nosso líder. O seu líder conspirou para a minha morte. Não havia nenhuma asa sombria, não era uma asa sombria que estava atacando, atacando os nossos, os nossos ninhos, os outros ninhos que nós temos espalhados nas montanhas. Era um demônio, um demônio chamado Isarate. E ele, ele me prendeu e, enquanto me torturava, ele disse que ele só estava, ele havia vindo nesse plano porque Turok fizeram um pacto, fizeram um ritual e um pacto com ele. E eu quero saber, Turok, quem, que necromante, que mago, que feiticeiro demonista você contatou para fazer isso? Você sabe que esse Isarate abriu uma chaga negra lá no monte do Abutre? Lá agora está tudo destruído. Ninguém mais vai poder voar por lá. Aí o Turok fala assim, isso são mentiras, são mentiras do demônio. Ele é que mentiu. Cadê a sua prova? Como é que eu posso acreditar em você? aí você vê que a Krakow ela fica meio sem chão porque ela realmente ela olha para vocês e vocês deduzem que ela não tem provas que o Turok Bico Feroz eu vou levantar eu vou levantar minha mão vou levantar minha mão assim aí todo mundo olha para o Chiang eu não sou um de vocês mas posso falar algumas coisas foi estranho o nosso amigo Turok não mandar nenhum reforço para tentar ver se sua rainha dois dias sumida não teria sofrido algum dano ferimento durante a sua caçada é graças eu e Gael conseguimos ir lá e resgatá-la destruímos o demônio que estava assolando eu acho que ele não teria o porquê mentir ou citar nomes que talvez ele nem conhecesse até porque eu acho que ele não saberia citar Turok e quem ele é falando assim para a rainha o que ele ganharia com isso? nada ele já tinha o controle sobre ela beleza esse você coloca esse argumento assim para todo mundo lá então nós vamos ver o que acontece vamos ver se o seu argumento se o pessoal esse é um influenciar é difícil mas se você conseguir parte parte da vila se você conseguir um 10 todo mundo vai acreditar inclusive o pessoal do Bicosferosos também eles vão se voltar contra o Turok se você tirar um 7,9 metade vai acreditar em você outra metade vai ficar com o Turok aí vai começar uma uma disputa uma grande confusão aí o povo vai ir para a ignorância se você tirar 6 o pessoal vai acreditar no Turok e é vai acreditar no Turok e se voltar contra a rainha Cracóvia por ela ter duvidado da honra de ir para o Turok e vão passar a liderança para o Turok e que que a Cracóvia não podia estar inventando essas histórias né eles vão acreditar na fake news do Turok ok então manda brasa tiramos 12 yes aí o pessoal se volta contra o Turok assim Turok não não o Turok bate do lado bate do outro e agora é Gael faz um teste de sorte para o grupo inteiro para a aventura inteira faz um teste de sorte qual que é que eu tenho que rolar o teste de sorte você vai rolar 2d6 puro e se tirar 10 ou mais 10 ou mais vocês estão com sorte o Turok é preso é preso é algemado se você tirar 7 ou 9 vocês não estão vocês estão com pouca sorte e sofre uma complicação o Turok é preso mas antes dele ser preso ele vai voar ele vai voar tirar a adaga e matar a Krakow nossa senhora isso isso vai acontecer vocês estão com pouca sorte a Krakow morre se tirar abaixo de 6 acontece isso? não não se tirar 7 ou 9 ele ataca a Krakow e ele é preso mas ele fala assim eu não vou sozinho ele vai vai xingar a Krakow porque a Krakow ela é amante dos humanos né e aí ela vai atacar ele vai atacar a Krakow e pra matar a Krakow vocês podem impedir a morte da Krakow mas o único jeito de impedir seria sofrendo o dano da adaga pra ficar bem dramático com certeza o Shien vai se jogar na frente então o Shien com certeza o Shien vai se jogar na frente ele é compaixão só mais um pouquinho porque eu quero fazer uma cena com você eu tô preparando a cena pra você porque os gárgolas tão chegando lá tá só fazer uma ceninha é então então é isso que acontece tá e e se tirar 6 ele vai escapar ele vai escapar e aí o que que ele faz o Antônio você vai ser o o Turok o que que ele faz se tirar 6 o Turok é o aliado não o Turok também é inimigo deles né é mas o Turok é o o Turok é o traidor ele queria pegar o lugar pra ser o líder pra ser a líder dos Hokkaido mas se ele escapar exatamente se ele escapar ele vai fazer ele vai pros gárgolas você acha acho que ele iria pra região sombria né não deve ter sido alguém da região sombria que invocou o demônio pra ele quem que quem que teria invocado ah pode ter sido o Toraxis né o Toraxis é o Toraxis ele é um espião vários golpes de estado vários golpes de estado nossa que doido eu não tinha pensado isso não que doido bota aí então ele é um espião o Toraxis o golpe de estado dele agora ele também queria dar um golpe de estado também isso aí da legião grotesca ele é um golpe ele é da legião grotesca e tem um espião lá no santuário lá no bosque tem o bosque de cogumelo vocês tem que descobrir quem que é entendeu tem um espião lá dentro do nosso santuário então é espião da legião grotesca então aí ele volta gostei ele volta lá pra legião grotesca e ele e ele vai fala assim verme que anda vai acabar com todos vocês viva Nastur o deus louco viva o zote nego aí sai voando beleza 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 show que bola a Caio vai tirar 12 agora 2,6 aí em seguida agora então manda a brasa opa então vamos lá 2 e já 11 ei tirou 11 eu tô falando massa eles prendem eles prendem o o turoque e o turoque fala gente vira pra outros é a única chance da gente sobreviver a legião grotesca vai dominar tudo isso aqui e eu eu estou do lado eu sou o verme que anda confia em mim vocês tem que vocês tem que me seguir nós temos que passar pro lado da legião grotesca aí o povo começa a bater nele não sei o que e leva ele lá pra prisão e vem o dois guardas e quebra as asas dele pra ele não poder voar e fugir porque as prisões é tipo as prisões do Game of Thrones aquelas cavernas de volta pro abismo assim e larga ele lá e aí vocês ficam numa boa lá a Cracóvia chega assim pra vocês agradece mas o que vocês querem Gael você veio até aqui eu agradeço você salvou a minha vida eu estou em dívida com vocês o que eu posso fazer pra o que eu posso fazer pra sanar essa dívida que eu estou com vocês aí vocês podem escrever na ficha se bem que ela vai sanar agora mas pode falar assim Cracóvia tem uma dívida com a gente porque a gente salvou a vida dela aí vocês podem cobrar isso se chama dívidas e favores eu preferia a gente ganhar um 3 de laço com ela que acho que está mais legal né não 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 dívida laços relacionamento e dívida é é junto é junto é nesse caso a dívida é positivo não é nada de é uma coisa positiva é dívida de favores é dívida de favores é dívida de favores é é você pode cobrar a dívida ou uma pessoa pode pedir um favor pra você e se ela fica em dívida com você um dia você pede um favor pra ela o relacionamento eu ia falar que a gente mas pode falar você que vai ficar mais bonito você em relacionamento com ela é é eu falei com ela primeiro eu devolvi o anel eu tava com o anel eu nem sei se ele ficou comigo ou com o cara tava com o anel eu devolvi o anel pra ela falou assim ah esse anel acho que pertence a você e tal ele tava lá na pousada e tudo muito obrigado nossa o anel o anel de meu de meu falecido nisaíno muito poderoso 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 xamã muito obrigado Gael e infelizmente você não conseguiu livrar a minha maldição é mas talvez a gente consiga ter uma outra oportunidade a gente tá precisando de uma ajuda sim o que eu quero fazer é fazer tudo a gente tá precisando é da lágrima da deusa assim aí ela para dá aquele silêncio todo mundo para não solta nem um pio assim ela fala assim a lágrima da deusa é o maior tesouro da nossa vila aí o Gael explica porque né porque o nosso amigo ele foi ele foi o que ele foi transformado foi 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 amaldiçoado foi amaldiçoado e parece que se tornou marcada agora se tornou marcada é do verme que anda e tal aí explica o que a própria deusa falou comigo a deusa das três partes e falou que eu tinha que vir aqui buscar essa lágrima para poder dizimar a legião sombria aí você vê que ela vira do lado assim Oriana aí chega Oriana que é uma 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 halcari xamã de meia idade penas vermelhas e azuis amarelas e sempre carregando cajado né ela volta assim ela vem né e fala assim que as bênçãos da deusa Icaruga a grande águia caia sobre vocês bênção de Icaruga bênção de Icaruga bênção de Icaruga e aí ela olha assim pra vocês né olha para o Xieng olha para Gael eu tinha sonhado com esses dois mini chefe eles eles foram aqueles que eles serão aqueles que irão tirar a lágrima da deusa da gente foi e assim é Iris nono né não sei como é que é é sabido disso nós aqui eu conversei com a águia guerreira da Gu a águia do tempo Ica e a águia dos elementos eu sonhei com esses dois eles vieram aqui que eles viriam aqui e iriam levar a lágrima da deusa aí a Krakow então tudo bem pode ir lá pegar a lágrima da deusa de repente ela escuta vocês escutam umas cornetas assim ao ataque ao ataque defenda-se cárgulas cárgulas que vocês veem mais de duas mil gárgulas voando uma nuvem assim na frente das 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 duas mil gárgulas em cima da rainha Krakow de seis metros de tamanho na carcunda da rainha Krakow montado em cima da carcunda da rainha Krakow vocês veem o Lorde Destruição tá é aí isso é um flash forward vocês veem atacando eles estão chegando pra matar todo mundo fazer uma grande guerra e aí corta aqui nesse momento nessa hora e aí vamos ver lá o Lorde Destruição Lorde Destruição você tá lá com a rainha ela tá mostrando pra vocês a cidade assim e aí chegam os gárgulas rastreadores e falam assim rainha rainha eles estão eles estão na vila do céu profundo eu vi eles lá nós vimos eles e eles estavam até com a com a chefa Krakow com eles parece parece que eles 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 a rainha Krakow sobreviveu a armadilha criada por Turok Bico Feroz aquele agente que o Turok Bico Feroz que foi é convencido pelo verme que anda a tomar o controle dos roucares em troca do verme que anda poupar a vida dos roucares sim e foi isso que foi a traição do verme que anda comigo porque eu quero exterminar os roucares e não poupar mas já que agora Turok foi preso agora tá liberado tá liberado nós de destruição nós vamos te dar toda a força do ninho de pedra e você caso você queira você terá a honra de ir na minha carcunda eu aceito essa honra hoje Gael e Chiang e todos os roux rocares irão morrer e já que você é um grande general da legião grotesca que estratégia o que nós devemos fazer para conquistar a vila do céu profundo com menos perdas possíveis vamos atrair-os para fora atrair como atrair como bom aí nesse caso eu faria uma avaliação do cenário né de repente para engatirar o movimento porque eu estou tentando ver se tem algum local qual seria a grande vantagem então qual seria a grande vantagem dos rocares eles são mais rápidos eles são mais rápidos porque eles voam por exemplo exatamente a vantagem dos gágoras que são mais resistentes então o ideal seria levar para um local de repente para uma floresta muito fechada o ideal é manter eles no chão porque no ar os rocares são melhores quanto mais no chão melhor então sei lá levar a rede entendeu é um local como eu falei uma floresta bem fechada onde eles não consigam manobrar onde eles não consigam sair da floresta porque é muito encerrado eles vão ficar presos entre as árvores não vão conseguir usar manobras evasivas tem algum local ali tem uma floresta ao redor da vila rocário no alto das montanhas agora é como atrair eles para lá o que que seria suficiente para fazer eles saírem os ovos ela vai conversar com você a coisa mais preciosa dos rocares são seus ovos ovos dos filhotes então vamos raptar esses ovos eles estão dentro pode criar parte da tropa vai roubar ovo parte da tropa vai engajar com eles e aí com os ovos com os ovos vindo para uma área os rocares vão ficar desesperados para salvar os ovos como você faz uma floresta onde eles vão ter bastante dificuldade de voar eles vão ameaçar voar mas não vai conseguir manobrar vai esbarrar nas árvores e tal aquele desespero não sei lá não vão me atirar depois desses mission base primeiro é uma missão de catar os ovos e a missão de maneiríssimo e bora pensar num nome para esse episódio de hoje bora pensar num nome maneiro é o nome vai ser qual você tem não vai ser o povo falcão o povo falcão o povo falcão é porque foi o povo falcão é mas eu acho também que de repente alguma coisa relacionada ao Shen que Shen foi bem maneiríssimo esse lance de destruir o demônio e tal foi bem maneiro Shen é da humildade pode ser o monge e a chaga negra gostei é então cada episódio vai ser uma atenção e hoje ele fez ele mandou a gente trabalha para botar o Gael em destaque gostei maneiríssimo Gael vai Gael vai ganhar uma espada bolada para frente então massa então ficou assim para deixar um gancho para o Lord da destruição Então você tá lá liderando a tropa de ataque, tá na carcunda, e na hora que você chega lá, rola pra mim o Dado da Sorte. Dado da Sorte não, rola dois D6 mais percepção, pra ver o Tanashi que tá tentando sair. Por eu estar ali perto ele não ganha nenhum bônus, ganha bônus mais um, na hora que o Tanashi começa a tentar o controle, na hora que o Lord Jesus não tá em cima da carcunda da gargulina, e ele vê o Tanashi e o Gael, e aí ele tem o flashback, o poder do amor. Isso. Exatamente. Amizade. Vou rolar. Vou rolar. Cara, o Tanashi tenta sair, mas o Lord de Destruição só dá uma gargalhada e fala assim, fica e assista Massacre. Eu imagino, né? Ele falou isso. Foi, foi, foi. Foi. Você não é nada comparado aos planos que eu tenho pra você, ao destino que ele fala. Beleza. Então, gente, a gente termina aqui mais um episódio. Esse episódio é o Monge e o Demônio. Ah, o Monge e o Demônio. É. O Monge e o Demônio. Legal demais. Esse episódio é o Monge e o Demônio. Doi demais. E aí, quem assistiu até aqui e até agora, bota aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. Exatamente. A gente pode lançar até umas perguntas, né? Já pode lançar as perguntas agora pra ajudar eles a responder. Será que o Lord de Destruição vai conseguir dizimar? Já pode lançar as perguntas agora. Exatamente. Será que o Lord de Destruição vai conseguir dizimar e cortar a cabeça? Ou então fazer o Xieng, fazer o Xieng e o Gael de prisioneiros? Né? Né? Porque o Verde que anda vai querer saber o que que eles estavam fazendo lá. O que que eles queriam casar da deusa. Exato. E será que o Xieng vai conseguir trazer o Tanashi de volta? Será que o Gael vai conseguir evitar que a Mel morra nessa guerra? Né? Será que no próximo episódio vão descobrir quem é o traidor? Isso. Será que eles vão descobrir quem é o traidor lá do Bosque do Cogumelo? Então, aguardem! Na próxima... A Legião Grotesca! Cá, 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 cá... Até mais, Adoão! Beleza, galera! Valeu! Valeu! Valeu, galera! Abraço! Excelente jogo! Beleza! Massa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí